Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos de volta. Solicitamos que retomem seus lugares e, por gentileza, mantenham os telefones no modo silencioso para darmos continuidade ao terceiro workshop. Teremos agora o painel número 3, que traz o tema Soluções para evitar desligamentos causados por condições meteorológicas adversas. Contaremos neste painel com a apresentação do senhor professor doutor Silvério Isacro, professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais, também coordenador científico e administrativo do LRC, Núcleo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Descargas Atmosféricas. Portanto, com a palavra, doutor Silvério Isacro. Boa tarde a todos. Atrasamos um pouco, mas vamos lá. Vou apresentar, então, para vocês esse tópico que está aí colocado. Já fui apresentado e eu gostaria de fazer uma breve correção, porque nós vamos tratar mais especificamente de um evento meteorológico, que são as descargas atmosféricas. E eu participo, como foi colocado, eu sou coordenador do Centro de Pesquisa em Raios, o FMG-CEMIG, que hoje é o FMG basicamente, e é um centro aberto. E eu organizei essa apresentação nesses cinco tópicos que aí estão. Uma breve introdução, vamos falar dos fundamentos, dos ligamentos por descargas, o equacionamento do problema de desempenho de linha frente a descarga, as soluções de desempenho, que é o título que nós temos, afinal de contas, e vamos pincelar um aspecto, são avanços e perspectivas no Brasil desse tema. Indo diretamente para a introdução, se nós estamos falando de soluções, nós temos um problema para resolver. E o nosso problema consiste nos desligamentos por descargas atmosféricas. efetivamente, os desligamentos excessivos, porque desligamentos você não consegue evitar totalmente, mas aqueles que estão fora do desejado. E nós vamos caracterizar a dimensão desse problema do qual nós estamos falando, brevemente. Nós sabemos que as descargas atmosféricas constituem o evento responsável por praticamente 40% a 70% dos desligamentos da linha de transmissão, isso é internacional, não é só no Brasil, e depende efetivamente da linha para ir para um lado ou outro desse percentual. E no Brasil, em particular, nós temos uma característica peculiar, que é a geração hidráulica, que é responsável por aproximadamente 70% do total da geração, e isso implica a existência de longas linhas de transmissão. Ora, longas linhas de transmissão, combinadas com as taxas elevadas de incidência de descargas que nós temos no país, fatalmente vai deixar essas linhas muito expostas à incidência de descargas. Só para dar uma ideia disso, vamos falar aqui, considerando o mapa do INS de 2024, o horizonte de 2024, nós temos no Brasil, linha de transmissão, numa extensão total aproximada de 270 mil quilômetros. Se nós considerarmos só as linhas do sistema de transmissão, acima de 230 KV, incluindo 230, nós temos aproximadamente 171 mil quilômetros de linha de transmissão. Vamos fazer uma projeção, aproximando esse número para 170 mil quilômetros, imaginando que nós tenhamos uma faixa de atratividade de 150 metros de cada lado da linha. Para atratividade, eu quero dizer o seguinte, aquela descarga que iria incidir em um ponto, ela é atraída pela linha devido à sua altura. Então, 150 de cada lado dá 0,3 quilômetros. Então, se eu multiplicar o 0,3 por 170 mil, vai dar 51 mil aproximadamente, que eu coloquei ali 50 mil quilômetros, arredondei. Imaginem, então, que eu tenha, que eu considere, uma taxa de incidência média do Brasil, que é da ordem de 4 descargas por quilômetro quadrado por ano. Se eu multiplicar 4 descargas por 50 mil quilômetros, nós vamos ter o quê? 200 mil incidências nessa linha de transmissão, acima de 230 KV no Brasil. Ora, supondo positivamente que apenas 2% dessas incidências levassem ao desligamento, isso significa o quê? 2% de 200 mil, são 4 mil desligamentos dessas linhas por ano. Esse número absoluto não diz tanto, mas quando nós consideramos os limites de desligamentos aceitáveis, 1 para a linha de 345, inclusive, para cima, 2 para 230, e nós fizermos o seguinte, vamos pegar esses 4 mil desligamentos e vamos dividir pelo número de 100 quilômetros, nós temos 170 mil quilômetros. Então, vai ser 4 mil dividido por 1.700, que são 1.700 vezes 100 quilômetros, dá 170 mil quilômetros, dá 2,4 de desligamento por 100 quilômetros por ano. Ou seja, nós estamos bem acima do que nós deveríamos estar. Isso dá uma dimensão bem razoável do tamanho da encrenca que nós temos que tratar. Bom, feita essa consideração, queria chamar a atenção que, apesar desse tema ser tratado na literatura desde 1950, aproximadamente, ele ainda tem muitos desafios sentidos. Um exemplo disso é o fato que, recentemente, no ano passado, o Segredo soltou uma nova broxura sobre o tema. E nós, o grupo brasileiro, que era composto por mim, pelo Fernando, lá do LRC também, nós tivemos uma participação muito ativa nesse novo documento. Cerca de 50% deles constituem contribuições que nós demos. E há um grupo do mesmo tipo, em mais do I3E, ainda em atividade, não chegou a um documento. Isso mostra como que esse tema ainda é atual, apesar de ser tratado há tanto tempo. Ainda constitui um problema. Bom, na sequência da apresentação, vamos falar dos fundamentos do desligamento por descarga para entendê-los, antes de nós falarmos nas soluções. E vamos aí principiar pelas considerações iniciais. Bom, já falamos que as descargas têm uma responsabilidade grande dos desligamentos. E seria interessante chamar a atenção que esses ligamentos decorrem do quê? Das sobretensões geradas pela incidência direta desescarga, sobretensões nos isoladores da linha. Bom, se essas sobretensões são muito elevadas, elas podem promover arcos elétricos de contornamento isolador. E aí nós teremos esse arco. É difícil estabelecê-lo, mas, às vezes que ele foi estabelecido, a própria tensão de operação da rede é capaz de sustentá-lo. Então, passa a fluir a corrente de 60 Hz por aquele arco elétrico, e aí o que vai acontecer? Os relés detectam a curta do circuito e comandam o desligamento da linha. Nós temos um religamento automático, se continuar como usualmente continua, nós vamos ter o segundo aí definitivo e aí manutenção. Então, nós temos uma parada do processo de suprimento de energia. Então, esse é o problema que nós estamos enfrentando. E, basicamente, a ocorrência ou não do arco vai depender do balanço entre a amplitude da sobretensão resultante da incidência de descarga e a suportabilidade do isolamento. Esse é o ponto importante que nós temos que perceber. Então, essa falha de isolamento que leva a um flash-over, como é conhecido no meio, essa falha, então, ela depende desse balanço. Quer dizer, vai ocorrer flash-over ou não, dependendo do balanço entre a amplitude da sobretensão e a suportabilidade do nosso isolamento. Muito bem. Essa suportabilidade, ela é relativamente bem definida. Por que ela é bem definida? Porque uma linha, num certo nível de operação, ela tem o CFO, que é o que é? A suportabilidade, a tensão impulsiva, bem definido. Por exemplo, uma linha 230 KV, usualmente 1.2 MV. Então, não é bem definido. Se o projeto é diferente, pode ser 1.4, mas já está definido desde o início. O que não tem definição é a sobretensão, que depende de muitos parâmetros. Então, o nosso foco do problema é a sobretensão. Nós temos que ter meios para calcular essa sobretensão com exatidão, para performar bem esse balanço. Então, nós temos que ter exatidão na determinação. Isso vai depender da disponibilidade de ferramentas de cálculo adequado e também das hipóteses que nós vamos fazer com relação aos parâmetros, tanto da descarga quanto da linha, que influenciam na amplitude dessa sobretensão. Além disso, nós temos que ter um critério, uma metodologia para verificar esse balanço, que é o chamado critério de flash-over. Por exemplo, método DE, etc. Não vou entrar em detalhe, mas na parte de perguntas, se surgir, nós comentamos os diversos critérios que existem. Mas nós temos que ter um critério para comparar a sobretensão com a suportabilidade para ver, vai ter flash-over ou não. Muito bem. Então, nesse balanço, vale a pena realçar que a amplitude da sobretensão, que é o foco do nosso problema, vai depender tanto de parâmetros, da linha de transmissão, quanto da descarga. Os parâmetros da descarga são parâmetros aleatórios. A própria descarga é um evento aleatório. Você nunca sabe quando ela vai ocorrer, qual vai ser a intensidade dela, etc. Mas os seus parâmetros também. Os parâmetros mais importantes, o pico de corrente, é muito importante porque, geralmente, é proporcional ao pico da sobretensão que vai resultar na cadeia de isoladores. A forma de onda também influencia nessa sobretensão. O tempo de frente e alguns outros. E há os parâmetros da linha de transmissão. O primeiro aspecto importante é o seguinte. A linha é provida ou não de cabo de blindagem? Isso faz uma diferença gritante para ter a ruptura ou não. Qual que é a condição do aterramento da linha? O seu isolamento, esse é um parâmetro bem definido, porque ele nos permite verificar o CFO direto ali. Então, é um parâmetro tranquilo. E há um parâmetro de influência secundária, como a geometria da torre e condutores. Por exemplo, a altura da torre, ela influencia na sobretensão resultante na cadeia isoladora. Bom, então vamos considerar esses parâmetros, rapidamente, mais objetivamente, aqueles relacionados às descargas atmosféricas e também aqueles associados à linha de transmissão. Vamos começar pelos de descargas. Para isso, vamos considerar o fenômeno físico, os tipos de descarga de interesse, depois fazer algumas avaliações quanto aos efeitos dessas e aí definir objetivamente quais são os seus parâmetros de maior interesse para esse problema. A primeira pergunta que surge é a seguinte, qual descarga interessa? Porque nós temos vários tipos de descarga. Nós temos descargas de nuvens, descargas para a terra, nós temos descargas positivas, descargas negativas. As descargas para a terra tem ascendente, tem a descendente. Quer dizer, há todas essas variações que nós podemos tratar depois, como nós tivemos aí na fase de pergunta. Mas vai me interessar a descarga nuvem-solo. Por quê? Porque a linha está no solo, ela está na terra. Segundo, vai me interessar a descarga negativa. Por que a descarga negativa? Primeiro, porque ela constitui mais de 95% do número de descargas que nós vamos ter. Em seguida, porque a forma de onda, os tempos de frente associados à forma de onda, eles são tais que resultam em sobretensões muito maiores do que, por exemplo, as de descargas positivas. Então, nós podemos focar nas descargas negativas. E vai interessar também dizer que não é em qualquer descarga negativa, é na primeira descarga. Usualmente, uma descarga atmosférica, ela tece, ela forja um caminho ionizado entre a nuvem e o solo, e aquele caminho é percorrido inicialmente por uma primeira corrente de retorno, uma primeira corrente de descarga, cuja amplitude é muito maior que eventos que sucedem usando o mesmo canal, são as chamadas descargas subsequentes. A mediana da primeira descarga, ou seja, o valor de pico, é cerca de três vezes maior que a mediana da subsequente. Então, o meu problema com ela é três vezes maior, eu não me preocupo com a seguinte. Então, me interessa a primeira corrente de descarga. E aí, vamos então, objetivamente, tem aquele ditado que diz o seguinte, mais vale um exemplo que uma carrada de argumentos. Vamos ver esse fenômeno físico, como é que ele é. Para ver esse fenômeno, nós vamos primeiro fazer referência à nossa estação lá do Morro do Cachimbo. O LRC tem instalações diferenciadas. Nós temos dentro da universidade um prédio que foi construído há 20 anos para a gente pela CEMIG, onde é o nosso centro de pesquisa, um prédio próprio, lá nós temos a nossa equipe, N laboratórios, todo o material que nós precisamos para fazer pesquisa, e nós temos uma instalação mais valiosa, ainda que é a estação do Morro do Cachimbo, que era da CEMIG e foi passada para a nossa operação. E ali nós medimos corrente de raios, filmamos raios, nós medimos campo elétrico de raios, nós investigamos o fenômeno em si. Aqui vocês têm uma visão durante o dia dessa estação. E agora, o que vocês estão vendo aqui, é o que é visto pela câmara, que fica mais ou menos a um quilômetro de distância da estação, o que é visto por ela. É uma câmara ultra rápida que consegue fazer a filmagem do evento antes dele começar, efetivamente, antes de ter a corrente de retorno. Isso aqui é o quê? É o pico do Morro do Cachimbo. Aqui nós temos uma torre de 60 metros de altura. E nós vamos ver agora um vídeo de uma descarga real negativa descendente. Esse tipo de vídeo que vocês vão ver, só a gente tem isso internacionalmente, que nós vamos conseguir medir simultaneamente, filmar e medir corrente e campo elétrico daquele mesmo evento. Então, vamos dar uma olhadinha nesse evento. Rápida, depois, se for preciso, a gente repete. Então, vocês estão vendo aqui o pico da estação, aqui é o Morro, aqui uma corrente, uma escala de 60K, que vai variar de amplitude, e aqui o campo elétrico. Vocês estão percebendo que o meu campo elétrico está variando, a corrente está em zero aqui. A partir de um certo ponto, quando eu chego aqui a mais ou menos 40 kV por metro na superfície do solo, eu começo a ter pulsos detectados na base da torre. Eu estou medindo a corrente na base da torre, aqui, é um pulso elétrico, aqui como está colocado. E aí, pouco depois, eu começo a ver um dos ramos, quer dizer, um dos ramos, na realidade agora, dois ramos, do canal descendente, que vai evoluindo por passos consecutivos, se aproximando da Terra, e começa a induzir, pelo seu campo elétrico muito intenso, associado às cargas negativas que estão, o que? Um canal ascendente a partir da torre. E esse canal, ele vai desenvolvendo, dançando para lá e para cá, sob a ação do campo elétrico, determinado pelas cargas que aqui estão. E chega o momento que nós temos a conexão, vocês estão vendo aqui os pulsos corrente, conector, e aí nós temos a corrente de retorno, que é o descarregamento daquele canal que ali estava. Então, vocês estão vendo aqui, numa escala, aproximadamente 54 kA, a nossa forma de onda de corrente, que chega a um pico máximo, quando você tem toda aquela iluminação, e depois, quando a corrente vai decrescendo, nós vamos tendo, então, o canal se esvaindo, como está colocado aqui. Depois de aproximadamente 5 milissegundos, nesse evento específico, nós vamos ter que esse canal fica muito tênue, a luminosidade dele fica ínfima, e depois ele se dissipa totalmente. Mas, nesse processo, foi transferida carga negativa da nuvem para a Terra. É isso que é uma descarga negativa nuvem-solo, é a transferência de descarga negativa para a Terra por meio de uma corrente de alta intensidade e curta duração. Essa aqui, por exemplo, teve um pico de 64, 54, desculpe, mil amperes, e durou coisa da ordem de 3 milissegundos. Depois disso, se xingueu. Está certo? Agora, esse fenômeno, ele é capaz, quando incide numa linha, de gerar sobretensões muito elevadas sobre a cadeia isoladora. Muito bem. Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Hoje, vocês me desculpem, eu estou tendo que correr, porque eu quero fazer uma apresentação tecnicamente densa, e o tempo é relativamente curto, dentro das possibilidades do evento, evidentemente. Então, desculpe. Vamos voltar para a apresentação. Então, tendo visto esse fenômeno, vamos nos perguntar quais são os fatores que condicionam os efeitos da descarga no que concerne ao desligamento das linhas de transmissão. Basicamente, há dois fatores fundamentais. A frequência de solicitação por descarga e a severidade dos efeitos da descarga. Eu tenho uma pergunta, o que é mais importante, frequência ou severidade? Eu deixo para vocês responderem. As duas coisas são importantes. Depende da forma que você está analisando. Mas são muito importantes. Quer dizer, quantos desligamentos eu vou ter? A penalidade de vocês é pela frequência de desligamento. Não é isso? Mas a severidade também é importante, porque ela pode causar um dano tal que a recuperação seja muito demorada. Não é isso? Bom, ambos os parâmetros, frequência e severidade, dependem dos parâmetros relacionados à descarga e de parâmetros da vítima, no caso, a linha de transmissão. Focando primeiro na frequência de solicitação, o parâmetro que mais nos interessa relativo à descarga é o quê? É a densidade de descargas nuvem-solas, é o chamado NG, densidade flash por quilômetro quadrado por ano. É esse parâmetro que nos interessa, porque ele nos dá uma medida dessa frequência. Mas há também uma influência nessa frequência da atratividade exercida pela linha. Então, a própria linha influencia. Por exemplo, uma linha de 500 KV, cujas torres, em média, têm 64 metros de altura, atraem muito mais descarga do que uma linha de 138 KV, com uma média de 25 metros de altura para as suas torres. Então, a frequência que nós vamos ter de solicitação, no caso da linha mais alta, é bem maior. Então, é o efeito da vítima em cima da frequência de solicitação. Por outro lado, se nós considerarmos a nossa severidade, vamos focar aqui no que nos interessa, que são as falhas de isolamento. O que vai ser importante? Só vão nos interessar as correntes de retorno. Por que isso? As outras descargas também têm correntes, mas elas têm perfis diferentes. São só essas correntes que têm altíssima intensidade e curta duração, é que são capazes de gerar sobretensões tão elevadas, capazes de romper o isolamento da linha. E, além disso, além de só interessar as correntes de retorno, tem que ser as correntes de retorno de primeira descarga, porque, como eu falei, as correntes de retorno de primeira descarga, elas têm aproximadamente uma mediana de três vezes, três vezes maior do que aquela das subsequentes. Muito bem. A fonte primária dos efeitos das descargas são justamente as correntes de retorno, no que concerne aos desligamentos. Os principais parâmetros que nos interessam para essa aplicação são o quê? A amplitude da corrente traduzida pelo seu pico, cujo valor mediano, segundo as medições de Bergen, é da ordem de 30 mil amperes, ou seja, 50% é acima, 50% abaixo disso. Mas, segundo as medições do Morro do Cachimbo, 45 mil amperes, aproximadamente. O outro parâmetro é o tempo de frente. Já não é tão importante, mas também exerce uma influência na amplitude da sobretensão. Esse tempo de frente varia de 4 a 6 para as duas bases de dados, a do Cachimbo e a de Bergen. Foi medida na Suíça, é a mais tradicional que nós temos. Sintetizando no que concerne aos parâmetros de descargas, interessam para a gente o quê? O NG, que é a densidade de descargas nuvem-solo. Lembrando, o número de desligamento da linha é praticamente proporcional ao NG. Então, isso vai ser muito importante. Uma linha instalada no norte de Minas, onde a densidade de descarga é 1, outra igualzinho instalada no sul de Minas, densidade 12, a de baixo vai desligar 12 vezes mais se vocês pegarem um período longo, 10 anos, por exemplo. Bom, e os parâmetros de corrente de retorno, que são o pico, a distribuição, sobretudo, e um pouco a forma de onda e um pouco a tempo de frente também. Bom, aqui vocês estão vendo aquela visão que nós tínhamos dessa descarga, vocês estão vendo aqui, é uma descarga negativa de 75 mil amperes medido na estação do Morro do Cachimbo, uma descarga em nuvem-sol negativa, medida há muito tempo atrás, de uma primeira descarga. E por que ela está aqui? Para dizer o seguinte, quando eu for avaliar essa sobretensão, eu tenho que usar alguma coisa realista. E esta onda que aqui está é uma onda representativa da primeira corrente de retorno de descarga que a gente usa em simulação, porque ela é capaz de reproduzir, isso aí foi uma proposta nossa, num artigo que vingou, hoje ela é usada nas simulações internacionalmente, ela é capaz de reproduzir todos os parâmetros medianos, de pico, primeiro pico, segundo pico, tempo de frente, tempo de meia onda e derivada máxima. Tanto nós temos uma onda dessa para os dados de Berger, outra para o Morro do Cachimbo. Então a forma de onda é muito importante no cálculo dessa sobretensão para que eu tenha uma sobretensão calculada que seja realmente alguma coisa realista. Bom, o pico de corrente está aqui representado, mas se interessa, além de termos a forma de onda e o pico, também conhecer como se distribui esse pico que é o parâmetro mais importante. Por quê? Porque esse é um fenômeno aleatório. Eu não sei qual vai ser o pico da corrente específica que vai incidir sobre a linha. Então tem que dar um tratamento probabilístico. Então a gente trabalha com distribuições acumuladas de pico de corrente, de probabilidade de pico de corrente de primeira descarga. Esta aqui, por exemplo, é a distribuição do I3E, que é usada vastamente na literatura para esses cálculos de desempenho. O que vocês estão vendo em azul é que nós levantamos o Morro do Cachimbo. E aí vem um dado interessante. Observem que se eu pegar a mediana, 50%, nós vamos ver que a mediana do Berger está em torno de 30Ka, que é a mesma do I3E. O I3E se baseou nos dados do Berger. 30Ka. A do Cachimbo, I45Ka. Ou seja, no caso mediana, 50%. 50% é maior, 50% menor. Isso significa esse pico 50% maior que nós medimos no Cachimbo. Significa o seguinte, as linhas de transmissão nas proximidades do Cachimbo, elas vão estar sujeitas a correntes e respectivas sobretensões com amplitude 50% maior do que aquelas que eu teria se eu tivesse assumido as curvas de Berger. Esse é um dado do Brasil que a gente tem que observar. Bom, vamos falar dos parâmetros associados à linhas de transmissão, mas para fazê-lo, é oportuno primeiro considerar quais são os mecanismos de desligamento para eleger quais são esses parâmetros mais importantes. Então, nesse sentido, nós temos três mecanismos fundamentais de desligamento da linha por incidência direta. O chamado flash over, a ruptura meio de vão e o back flash over, que é o mais importante. O que é o back flash over? Nós temos uma descarga na torre ou no cabo de blindagem muito próximo à torre e nós temos ruptura no entorno dos isoladores, como está aqui indicado. Quando é que isso acontece? Eu tenho uma incidência de uma descarga muito próxima, muito forte, na torre ou nas proximidades, uma parcela, a maior parcela da corrente desce a torre em direção ao aterramento e se ela encontra uma grande impedância de aterramento, nós temos o quê? Uma grande elevação de potencial no solo. Aquilo é transmitido ao topo da torre, somado ao quê? A queda de tensão indutiva ao longo da torre. Então, a tensão no topo está ali, dependendo do aterramento. E a tensão na cadeia dos roladores, a tensão no topo, menos o valor instantâneo da tensão na fase, cujo valor médio é zero. Então, basicamente, quem vai determinar se vai ter a ruptura ou não é essa sobretensão no topo da torre. E ela será elevada sem impedância de aterramento, ou muito elevada. Então, nós vamos ter o desligamento. Agora, se a impedância for muito baixa, o que vai acontecer? Eu não vou alcançar a amplitude de sobretensão requerida para vencer a suportabilidade do isolamento e causar um flash over. Daí a importância do aterramento. Muito bem. O back flash over tem um aspecto adicional que, em países em que tem resistividade de solo muito elevada, como é o caso do Brasil, ele é um mecanismo que prevalece. Eu só penso nos outros mecanismos depois que eu resolvi o problema do back flash over. Então, eu nem perco o meu tempo. Vou fazer uma consultoria em uma linha. Primeira coisa, o back flash over, depois que eu fiz isso, nós vamos esperar mais um ano para ver se vai ser preciso mais alguma ação. 99% dos problemas estão em cima do back flash over. Bom, e ele é governado, então, pela impedância de pé de torre, ou resistência que está associada a essa impedância. Muito bem. Vamos considerar o flash over. O flash over é o seguinte, eu tenho uma descarga direta na fase, e aí eu tenho a ruptura no entorno isolador. Essa descarga direta nas fases pode ocorrer por dois motivos. Porque a linha não seja provida de um cabo de blindagem ou porque haja falha de blindagem. Você tem um cabo, mas há falha de blindagem. Mas uma linha de 230 KV sem cabo de blindagem, olha aqui, essa linha eu trabalhei na consultoria dela, lá no deserto Alara Zorritos, na costa oeste, norte, noroeste do Peru. Ela não é provida de cabo de blindagem. Por quê? Porque ela não chovia. No Peru, por causa das correntes quentes que você tem nas costas, correntes de água quente ali, você muitas vezes não tem chuva. Em Lima, as casas normalmente não têm telhado, só glade, a não ser por questões estéticas, porque não tem chuva. Só que quando você tem essas mudanças climáticas e os ciclos climáticos que se aí estão, pode acontecer. Começou a acontecer lá, pum, aí começou a ter desligamento. E essa região virou uma região petroleira. Então, faltou energia, perda de dinheiro violento. Aí a empresa teve que resolver esse problema. Então, só estou dando um exemplo. Incidência mesmo de uma descarga subsequente. Numa linha sem cabo de blindagem, fatalmente você vai ter o desligamento lá na cadeia isoladora mais próxima. Bom, isso aqui é só para dar um exemplo. Imagina que eu tenho uma descarga de 30K incidindo na fase diretamente, 15K para cada lado aproximadamente, é o que vai propagar. E a sobretensão associada a essa corrente que propaga ali, ela vai ser dada pela impedância de surto, que é da ordem de 300 ohms, multiplicado por essa onda de corrente. Ou seja, 30K vezes 300 ohms, nós vamos ter o quê? Uma sobretensão, desculpa, é 15K, 15K, 300 ohms, 4,5 megavolt. Quando chega essa sobretensão na cadeia isoladora, quando não tem corrente fluindo aqui, fica tudo em cima da cadeia isoladora, fatalmente você tem o desligamento. Interessante notar que eu colocar esse estágio que fatalmente leva o desligamento. Se você perguntar qual que é o papel do aterramento na ocorrência ou não de flash over? Nenhum. Ele vai ocorrer se o aterramento tiver um ohm ou se tiver mil ohms. Depois ele vai ter influência na propagação do efeito para as demais torres, mas não nisso aí. Bom, e nós temos a ruptura a meio de vão. Nós temos incidência lá no meio de vão. Se eu tenho um vão muito longo, a resposta do aterramento demora um tempo longo para chegar, é o tempo de tráfego para ir e para voltar, e aí a sobretensão já alcançou o seu valor máximo e aí nós podemos ter o quê? Uma ruptura a meio de vão. É um evento raro, mas eu já tratei de duas linhas, por exemplo, que o problema era esse. Bom, então, conclusivamente, o beco fechouve é um mecanismo que importa quanto se considera a linha de transmissão brasileira, pois elas são instaladas em solos de muito alta resistividade, normalmente comparado com o resto do mundo. Nessa perspectiva, o aterramento torna-se o elemento mais relevante da linha de transmissão pela influência que a sua impedância tem na amplitude da sobretensão. Em oposição, o CFO, que é aquela suportabilidade, ele se torna um parâmetro igualmente importante, porque ele é que vai se contrapor a esse efeito do aterramento. Bom, há ainda fatores geométricos da linha, mas que têm uma importância à secundária. Tem que ser computados na hora de calcular a sobretensão, mas eles não têm tanta influência quanto esses dois. Bom, sintetizando, me interessa, ao considerar os parâmetros da linha, a existência de blindagem ou não, a impedância de pé de torre, a suportabilidade ao isolamento e, numa ordem secundária, a geometria das torres e disposição dos condutores. Bom, vamos agora falar, então, das soluções de desempenho, mas era preciso, para entender, falar um pouquinho da questão do desligamento. Então, o desempenho da linha frente a descargas, na verdade, ele é traduzido, ele é medido pelo número de desligamentos em 100 km por ano que nós vamos ter para aquela linha. Ele pode ser expresso dessa forma. Isso aqui é o número de desligamento. NL vai ser o número de incidência na linha, 100 km por ano. Nós vamos ter uma probabilidade de backflash over, uma função que envolve o quê? O cálculo daquela sobretensão, o balanço dela com a suportabilidade, para verificar qual é a probabilidade que nós vamos ter para aquele evento. E ainda envolve considerar o quê? A distribuição, uma distribuição de picos de corrente para perceber qual é o percentual das incidências que vai levar ao desligamento. E, finalmente, a chamada função de distribuição de incidência no vão. Quer dizer, nem todas as descargas incidem nas torres. Os cálculos, normalmente, nós fazemos na torre, porque não tem sentido eu calcular a cada 30 metros ao longo do vão a sobretensão que vai gerar o trabalho seria infinito. Então, se calcula na torre e depois se admite qual é a função de distribuição ao longo do vão e se corrige, então, a sobretensão gerada em função disso. Há meios de fazer essa função. Bom, com relação à probabilidade de backflash over, ela pode ser também expressa pelo chamado BEFOR, backflash over rate, e isso aqui é o que eles chamam taxa, fator de vão, que é um percentual, um número associado a essa função, NL, número de incidências na linha, e a probabilidade de backflash over expressa dessa forma. Muito bem. Esse P, ou essa probabilidade, na realidade, o que ela vai ser? Ela vai ser a somatória das probabilidades das torres individuais se desligarem, em função dos seus parâmetros próprios, seu aterramento, sua altura, sua geometria, assim por diante. Vai ser o somatório de todas as probabilidades das torres existentes em 100 quilômetros da linha, dividido pelo número de torres que eu tenho em 100 quilômetros. Isso me dá a probabilidade de desligamento do nosso anti-backflash over para os 100 quilômetros da linha. Isso nos permite também ter uma visão seguinte. Quando a gente trata de descarga, aquelas ideias de tratar pela média, falar assim, não, a média tem que ser 10 ohms. Isso não adianta. Eu tenho que ter torre a torre. Eu tenho que observar um valor limite. Porque o desligamento é localizado. A torre do lado não interfere praticamente no desligamento de uma torre quando houve incidência nela ou na proximidade dela. Chamar atenção para esse aspecto. Bom, com relação à taxa de desligamento também, o número de incidência vai depender tanto do NG quanto da atratividade. O cálculo dessas duas coisas compreende alguns procedimentos específicos e há questionamentos contra eles. Por exemplo, qual o recurso que eu tenho para calcular o NG? Qual o modelo de atratividade? Assim por diante. Bom, para o cálculo da probabilidade de backflash over, o que eu tenho que fazer? Para cada condição de torre, eu vou me admitir todas as possibilidades de aterramento, resistência de aterramento ou impedância de aterramento, etc. E vamos calcular, então, a sobretensão para aquela condição. Assumindo parâmetros e forma de onda de corrente, a representação dos parâmetros da linha, por exemplo, seu aterramento, e usando uma ferramenta de cálculo adequada. Depois nós vamos usar um critério de flash over para ver se para cada uma daquelas condições nós vamos ter ruptura ou não. E, finalmente, nós vamos ver o seguinte, qual que é a corrente crítica naquela condição, quer dizer, o pico de corrente que vai levar ao desligamento. Depois nós vamos determinar, numa probabilidade acumulada de pico de corrente, qual que é o percentual das correntes excedentes que excede aquela corrente crítica. Isso vai ser exatamente igual à probabilidade de backflash over. Vai ser o percentual de backflash over. Então, aqui só para dar um exemplo, nós vamos determinar, então, a sobretensão na cadeia do A12 em função, usando o modelo eletromagnético para cálculo de sobretensão, em função da resistência de aterramento que nós temos. 60 ohms até 10 ohms. Olha como que a sobretensão cai, afetando desta forma a amplitude e, portanto, o balanço. Vamos, então, para a solução de desempenho. Vou falar isso aqui. O tempo está pequeno, mas eu tenho ainda uns sete minutos, dá para fechar. Para verificar a solução de desempenho, nós temos, primeiro, que ter uma condição de referência para ver em que sentido eu tenho que atuar na minha linha. Então, há um sinal de alternativa de melhoria. Para se avaliar a potencialidade destas no processo de decisão de qual melhoria adotar, é fundamental, então, que eu calcule uma condição de referência. O que seria essa condição de referência? Se a linha não tivesse melhoria nenhuma, qual seria o valor máximo aceitável para o aterramento de todas as suas torres em termos da sua impedância de pé de torre ou correspondente resistência de baixa frequência de pé de torre? Então, esse é o primeiro passo. Para chegar a isso, nós temos que fazer o cálculo, adotar o procedimento de cálculo de desempenho. Por essa expressão que aqui está. Nós vamos aplicar essa expressão, assumindo que todas as torres naqueles 100 km têm uma mesma probabilidade de desligamento. Aí nós chegamos, qual seria esse valor limite? Eu chamei PT aqui. Eu vou usar o procedimento de cálculo para cada condição de aterramento da torre, seja pela impedância impulsiva, por sua resistência de baixa frequência, eu calculo a sobretensão, a incidência de uma primeira descarga, aplico o critério DE, vejo numa curva de distribuição de probabilidade, que percentual excede a corrente crítica que foi calculada para aquela sobretensão, e assumindo que todas as torres, em 100 km da linha, têm essa mesma condição de aterramento, portanto, o mesmo valor de probabilidade de back-to-to-to-over, eu determino qual que é o BFOR através dessa forma. Bom, então, logo, vamos pegar um exemplo concreto aqui, pegar essa linha de transmissão de 230 KV, essa é uma linha que passa no nosso grupo, o circuito de 230 KV, essa curva foi o resultado do nosso trabalho, nos dá a probabilidade de back-to-to-to-over em função da resistência de aterramento. Eu vou, observe aqui, eu tenho um valor de 30 para quê? Eu vou ter a probabilidade de 2,4%. Se eu chegar a 50, a probabilidade é de 5%. Quando eu considero os parâmetros do anel com a taxa de incidência local, etc., eu vou ver que esse percentual poderia ser de 1,5% apenas. Isso me implica o quê? Que eu poderia ter, no máximo, 20 ohms de resistência de aterramento para que eu atendesse o número de desligamento, dois desligamentos em quilômetros por ano. Está certo? Bom, então, como eu falei, é um arsenal de alternativas para melhoria de desempenho. O primeiro é a redução de impedância de pé de torre, nós vamos atuar no aterramento. O outro é a instalação dos chamados cabos underbuilt. O uso do dispositivo para raios, melhoria do nível de isolamento da linha, uso de cabos contínuos, diferenciação de nível de isolamento em linha de transmissão de circuito duplo, e uso combinado das alternativas acima. Eu estou comendo um pedacinho da fase de perguntas, mas deixa eu concluir aqui que vale a pena. Está ok? Muito bem. Bom, a redução da impedância de pé de torre, ela diminui a sobretensão dos isoladores. E assim, nós vamos atuar favoravelmente nesse balanço que aí está. Bom, a pergunta que vem é o seguinte, eu consigo fazer essas reduções que aqui estão indicadas, de 50, se eu variar de 50 até 5 ohms, olha o que acontece com a minha sobretensão dessa linha. Foi simulada exatamente para essa linha, como que ela vai caindo. E o detalhe disso está nessa referência aqui, que depois eu posso indicar. Mas para eu chegar a esses 20 ohms, se eu tiver uma torre que esteja 40, 30, 50, como é que eu faço? Como reduzir? Eu posso, mais simples, alongamento de eletrodos, quando isso for enviado, como está indicando aqui em azul, eu posso complementar o número de eletrodos, depois que eu alonguei o suficiente, como estão indicados aqui nessas duas soluções, essa aqui é típica de região que você tem problemas de restrições ambientais, eu posso ainda instalar poços profundos, são coisas específicas que eu não vou entrar. Ainda situações com restrições, esse caso aqui que eu enfrentei, em Rondônia, as torres estão sob rocha. Aí nós geramos uma solução em que você criou falsos estais, colocamos os condutores fixados na rocha, até que nós chegamos a uma região de solo distante, onde nós conseguimos enterrar o eletrodos e conseguir a impedância almejada. A instalação de underbuilt, o ARS, o que é isso? Olha o arranjo aqui. Eu adiciono condutores conectados à torre, portanto, à terra, mas colocados abaixo, é como se fossem cabos de blindagem, mas colocados abaixo. E aí eu posso adicionar um ou dois, certo? O efeito disso é muito significativo. Vocês estão vendo aqui, a sobretensão original, sem cabos underbuilt, com um cabo underbuilt, com dois cabos underbuilt. Isso eu uso normalmente quando eu tenho limitações na instalação, na melhoria de aterramento. Mas olha só o que resultou naquela linha que eu falei, de dois circuitos, de 230 KV, quando eu usei o cabo underbuilt. O meu limite, que era de 20 ohms, era o máximo aceitável para a torre, para que eu tivesse os dois desligamentos, passou para 33 ohms. Então, para trechos localizados críticos, essa é uma solução interessante. É uma prática efetiva, adotável, antes de eu optar pelo para-raio, mas que requer avaliação avaliação de possíveis efeitos colaterais. Só mais um minutinho, que eu já estou acabando aqui. O uso de dispositivo para-raios, se eu usar em todas as fases, é perfeito, resolve tudo. Só que o custo é muito elevado. Eu tenho risco de transferência para as torres adjacentes se eu usar em uma torre específica. A proteção parcial, com proteção de uma ou duas fases apenas, ela tem que ser vista, calculada com muito cuidado. Ou seja, essa ideia de que, se eu instalei para-raio e resolvi, ela não é verdadeira. Depende. Se eu instalei os três, tudo bem. Se eu tenho dinheiro para instalar três ao longo direto, não tem problema. Mas se eu instalar parcialmente, eu tenho que fazer um estudo realmente para ver a consistência daquilo. Isso aqui é só para mostrar como é que as fases não protegidas, elas passam a ter tensões menores se eu usar um dispositivo para-raio, dois, no caso daquela linha, que é circuito duplo, ou quatro. Bom, e aí vocês estão vendo, por incrível que pareça, com dois apenas, é pior que a solução de underbuilt. Mas é mais prática, o uso para-raio. Bom, e se eu tenho esse artigo de referência. Uso de cadeias mais longas, isso é uma coisa adotável em fase de projeto. Essa linha no Peru, por exemplo, que ela estava lá 4 mil metros de altitude, pertinho da descarga, lá dentro das nuvens, então você tinha muita descarga, o solo era ruim, eles já projetaram usando isoladores mais longos para o CFO ser de 1,7 MV. Então, isso é uma coisa que pode funcionar bem na fase de projeto. Está certo? Vou pular isso aqui. Bom, aí vem o uso de cabos contra peso contínuo. É uma opção que existe, em alguns casos, é interessante, e que não tem a ver com o valor de resistência de aterramento. Tem a ver com criar uma impedância de surto contínua para não ter reflexão de onda. E funciona muito bem em certos casos em que você tem solos durante uma extensão muito longa de altíssima resistividade. Não dá para pensar em medir a qualidade disso através da resistência medida, porque você não consegue medir essa resistência, porque o cabo é muito longo. Diferenciação do nível de isolamento é o seguinte, você tem, com um circuito, um sacrifício. Você deixa o nível de isolamento dele um pouco mais baixo. Quando ele rompe, se houve motivo para romper, aquela ruptura funciona como um underbuilt, reduz a sua obtenção no outro circuito, e aí você está protegendo o outro circuito. Uso combinado de alternativas. Isso aqui, eu vou passar correndo, mas só dizer o seguinte, quando eu estou combinando coisas, olha aqui, aquele era um underbuilt, aqui um para-raio, esta aqui, em azul, por exemplo, dois para-raios, mas um underbuilt, eu estendi para 42. Essa em cinza aqui, que vocês estão vendo aqui, eu joguei para mais de 53 ohms, essa em cinza vai ser, não, isso é só o 4 para-raio, mas se eu pusesse o 4, mas o underbuilt, passa dos 60 ohms a minha suportabilidade. Então, você pode fazer o uso combinado disso. Bom, para a linha de transmissão que nós analisamos, é possível alcançar um desempenho almejado de dois desligamentos. Sem melhorias, todas as torres têm que ter uma resistência menor que 20 ohms, com dois underbuilt, tem que ser menor que 33, com dois para-raios menor que 32, com dois para-raios e dois underbuilt, menor que 42, com quatro para-raios menor que 53, e assim por diante. Conclusões, não há melhor solução genérica de melhoria, você tem um arsenal de soluções. Há requisitos de confiabilidade na tomada de decisão quanto à alternativa de melhoria a adotar. Essa deve ter em conta aspectos econômicos e técnicos, observando as questões impostas pelas características da linha de transmissão e pelo ambiente de sua instalação. É um ambiente que determina o que você pode fazer ali. Bom, deve ser quantificado o impacto resultante de cada potencial melhoria por meio de um procedimento de cálculo com nível compatível de exatidão, e notadamente, a exatidão da sobretensão calculada é muito importante para a segurada e deve-se adotar para isso no cálculo uma ferramenta adequada. Eu sempre trabalho com o modelo eletromagnético para cálculo de sobretensão. Isso não quer dizer que tenha sempre isso. Aqui é a referência. Vamos parar nesse ponto aqui. Nas perguntas, eu posso considerar algum aspecto relativo a essas questões que eu chamei de avanços aqui. Desculpem por ter passado um pouco do tempo. Bom, vamos então para o nosso momento de perguntas ao professor Silvério. Temos também a participação pelo Teams. Quem tiver pergunta, é só levantar, se identificar. Levante a mão, se identifique e dirija a pergunta. Bom, nossa plateia ainda está tímida por aqui. Vamos ver pelo Teams. Se tem alguém, tem uma na frente? Pode, vamos à primeira. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde. Saulo, primeiro, te agradecer mais uma vez pela presença aqui conosco. Você apresentou lá no início, a gente está falando dos requisitos dos procedimentos de rede, a gente tem aquele critério de um ou dois desligamentos por 100 km por ano, a depender do nível de tensão da linha. E você apresentou um estudo em que vocês observaram uma quantidade de 2,4, se considerar o universo de todas as linhas, imagina até aquela sem incidência de descarga, e que estaria bem acima desses requisitos. A minha dúvida, na verdade, são duas. Primeira, essa diferença do estudo de vocês, você atribui talvez a um requisito que não esteja tão bom ou um problema enfrentado no setor, um problema, seja ele de projeto, seja ele relacionado somente ao solo, na origem. E uma segunda pergunta diretamente relacionada a essa, além dessas soluções apresentadas aqui durante a apresentação, se existiriam, o que a gente vislumbra de novidade em termos de solução, em termos de estudos, em termos de novidade, para relacionar, para solucionar essa questão de descarga atmosférica, que é algo que vem nos afetando bastante, em especial nos últimos anos. Saulo, obrigado pelas questões. Inicialmente, eu queria me desculpar que eu não fiz um agradecimento a esse gentil convite para oferecer essa palestra, nesse evento, logo no início, e não fiz porque eu estava um pouquinho afobado, porque o tempo, vocês viram que eu apresentei muita coisa num tempo muito curto, mas eu gostaria primeiro de expressar meu agradecimento, já não é a primeira vez que eu estou participando, com uma palestra bem técnica, e eu acho essa interação sensacional, do setor com o algo regulador e com a academia, que eu aqui represento, de certa forma, apesar de que eu não sou só de academia. Mas, então, vamos para a sua pergunta. A primeira coisa que eu digo, aquilo não foi um estudo, aquilo foi uma estimativa grosseira que eu fiz aqui para chamar a atenção para o tamanho da encrenca que nós temos. Mas, apesar de não ter sido um estudo, é uma coisa razoável. Está certo? Então, aquele número, de acordo com a experiência que eu tenho no setor, não deve estar muito longe da realidade, não. Nós temos algumas linhas que têm um desempenho melhor do que o almejado, mas há muitas linhas que estão com desempenho ruim, inclusive as linhas de 500KV novas. Nós temos muitas delas que estão com desempenho ruim. Está certo? Então, esse é o primeiro aspecto. Por outro lado, a gente tem que pensar um pouquinho no seguinte aspecto. Eu sempre estudei muito esse assunto, eu reflito muito sobre as questões práticas envolvidas nele. Uma delas é o seguinte, quando eu faço um projeto de uma linha, eu faço usando por base o NG. Por mais elaborado que seja o método que eu usei para alcançar, existe uma incerteza nele, mesmo quando eu uso sistemas de detecção, ou uso aquele mapa aproximado, obtido de satélite que o ANS recomenda. Por melhor que sejam as minhas estimativas, existe um erro ali. Mas, mais importante que isso, o NG, ele é obtido por um período mínimo de 10 anos. Então, ele é um valor médio. Então, quando eu condiciono todo o meu projeto por um valor médio, a avaliação daquilo também deveria ser por uma média. Então, eu vou dar um exemplo de uma empresa, eu não vou citar o nome, mas que eu fiz projetos recentes, projetos de consultoria, para melhoria. Eu conheço a empresa, elas fazem um trabalho muito sério, tentando, buscando melhorar. Mas, o que acontece? Se você pegar o acumulado dele nos últimos 10 anos, está batendo os dois tranquilo. Desculpe, um desligamento, porque é uma linha de 500 KV. Mas, o que acontece? Em 2021, agora, em 2020, nós tivemos, lá no Amapá, um período atípico de tempestades. Se você olhar, teve três a quatro vezes mais incidências, você olha o sistema de detecção, do que a usual. Por que isso? Porque existe um ciclo climático. Está certo? Então, essas são coisas que, na minha opinião, deveriam ser observadas. Ou se você, você tem que definir com clareza, tem que ter uma padronização para os agentes envolvidos. Olha, nós queremos um desligamento de qualquer hipótese, então, não vai poder trabalhar mais com aquele NG. Vai ter que ser aquele NG com a melhoria. Está certo? Então, essas são questões que têm que ser abordadas. Então, só queria chamar a atenção. Aquela avaliação que eu fiz foi só para mostrar o tamanho da encrenca, mas há questões desse tipo que eu acho que merecem uma reflexão e uma interação entre as pessoas mais técnicas do que entendem do assunto, o órgão regulador e as empresas que estão envolvidas e estão se esforçando para melhorar. Pelo menos aquelas que estão se esforçando muito. Bom, com relação à outra questão, estas possíveis melhorias, quer dizer, possíveis avanços que nós teríamos no setor, eu queria chamar a atenção para um fato que é o seguinte. Na realidade, mais do que eu pensar, essas soluções mágicas não existem. As pessoas ficam tentando, é igual proteção contra de edificação contra descalos. O pessoal cria aí o tal early streamer emission que não funciona, mas o pessoal impõe normas. Por quê? Porque eles querem uma solução mágica. Não existe essa solução mágica. Existe o seguinte, existe, como eu falei, um arsenal de soluções que você pode combinar, eventualmente, pode surgir uma ideia que decorra da situação particular daquela linha. Você vai lá, você analisa o ambiente que ela está instalada, você fala, olha, aqui eu posso fazer isso, que eu não poderia numa situação normal fazer. Mas não existe essa solução mágica. O que eu acho que está precisando é uma melhor definição, clareza de qual que é o problema. Por exemplo, como é que você avalia o desempenho? Hoje, no setor elétrico, de vez em quando, tem um problema, a gente me procura, se eu rodo aqui com o flash nessa versão, eu passo. Eu tenho tantos ligamentos. Se é outra versão, essa aqui, eu não passo. Aí, eles estão exigindo que seja essa versão. Como é que eu faço? Isso não é um problema de desempenho. Isso é um problema de se definir um critério justo, correto para todas as partes e que tenha consistência técnica. Então, nessa área, ainda hoje, com todos os avanços que nós tivemos, existe um grau de incerteza. a melhor coisa a fazer é você entender tudo o que está envolvido, tentar minimizar aqueles parâmetros em que há incerteza, fazer um jogo probabilístico de tal maneira que você tenha definições seguras com relação a isso. Entendeu? Eu até, aproveitando o que eu ia falar de avanço e perspectivas, é um pouquinho nesse sentido. Eu estou me alongando um pouquinho, mas para responder bem a você. Eu já podia ter aposentado há uns dez anos. Como funcionar? Toda vez que eu converso com o irmão meu, eu fico irritado, ele vira para mim e fala assim, pô, você vai ganhar o mesmo tanto, você vai funcionar, por que você não aposenta? Você já podia ter aposentado. Aí eu lembro, você lembra quando eu fui trabalhar na universidade que eu formei? Você falou assim, pô, mas você vai trabalhar na universidade? Não, pô, o que eu fiz de engenharia na minha vida não é brincadeira, e tenho muito prazer nisso, é por isso que eu estou na universidade ainda. Mas eu trabalhei tanto tempo e nós desenvolvemos um nível de conhecimento nesse assunto enorme, sabe? Eu digo, não é só eu que estou falando, isso é a equipe que nós desenvolvemos, porque nós fazemos uma coisa única no mundo. Nós lidamos com o fenômeno que é a medição de raio, nós entendemos muito bem do parâmetro, que é a fonte do efeito, e trabalhamos, como nós viemos da engenharia, hoje eu entendo de física, da coisa, eu não sou físico, eu sou engenheiro, mas eu sou engenheiro antes de mais nada, mas nós trabalhamos na solução até o último nível, está certo? Então nós acumulamos ao longo dessa carreira toda, junto com os companheiros, os colaboradores, nós temos uma experiência muito grande. Se você for ver, por exemplo, essa brochura nova que saiu do Cigre, saiu o ano passado, as contribuições mais importantes foram todas nossas, o nível de conhecimento nosso, perto do pessoal, era totalmente diferenciado. Por que isso? Porque nós somos gostosos e bons? Não. É porque o nível de problema que nós enfrentamos é muito maior que o que eles enfrentam. Os caras têm um NG de uma descarga por quilômetro quadrado por ano, o solo deles é 60, 70 ohms metro, nossa média de Minas Gerais é 2.500. Você vai para o Mato Grosso é o quê? 6.000, 10.000 ohms metro. Então, como você tem que trabalhar para resolver esse problema, você acaba gerando soluções. Então, uma coisa que eu queria deixar como legado da minha equipe, antes que eu resolva aposentar, era fazer uma interação com o setor produtivo, com os órgãos reguladores, talvez um grande projeto, gerar documentos de referência, abordando todos os topos que estão envolvidos. Eu falei, por exemplo, do NG. Ora, você tem vários meios para determinar isso. Você pode dar sistema de detecção onde tem, igual a CEMIG tem, por exemplo, Furnas tem. Você pode usar os dados de satélite, você pode usar contadores de descarga, e em certos locais você vai ter que usar o nível Serone, que não tem jeito, que não tem nada mais. Agora, então, por que não se está determinado em documentos técnicos, consistentes, como que eu tenho que considerar cada uma dessas coisas, ou como que eu tenho que batê-las, ou usar um, eu uso sempre no nosso projeto de engenharia reversa, eu pego a linha, é normal, qual que é a linha, é essa aqui, quantos desligamentos que ela está tendo acumulado, quais são os parâmetros dela, vamos avaliar e estimar o NG a partir do número de desligamentos, e aí você bate todo o conjunto de dados disponíveis para chegar a uma conclusão. Só que isso eu faço, agora o pessoal que vai desenvolver os projetos não faz isso, não era para ter um documento sobre isso, nós falamos de melhoria de aterramento, eu vi alguém falando em medição em 25 kHz, as pessoas sabem que, por exemplo, a resistência medida a 25 kHz, ela é muito menor que a resistência de baixa frequência, que por sua vez é diferente da forma como a corrente de raio vê a descarga, ela vê como impedância impulsiva, quando você vai calcular a sua sobretensão, se você quer um parâmetro para representar o pé de torre, deveria ser a impedância impulsiva. É possível determinar tanto a resistência de baixa frequência quanto a 25 kHz, usá-las para determinar a impedância impulsiva e assim usar nos cálculos. mas sequer há um conhecimento claro disso. A impedância impulsiva nós emplacamos nesse documento do CIGRE novo, já está sendo usado. Agora, como chegar a ela? Como medi-la? Eu até hoje coordeno um grupo internacional do CIGRE que é justamente a medição da impedância impulsiva de pé de torre. Como fazer isso e como relacionar isso com a resistência de baixa frequência e com a resistência medida a 25 kHz. Essa resistência medida a 25 kHz, ela é muito menor do que a resistência de baixa frequência e menor que a impedância impulsiva. Então, quando você usa no cálculo, você tem que tomar cuidado porque você vai chegar num resultado que não é realista. Eu vi, a nossa colega colocou ali numa apresentação interessante hoje de manhã, ou foi o colega, não me recordo mais, 12 ohms. Ainda bem que é 12 ohms, porque você fala que 12 ohms de resistência é muito baixo para uma linha 230 KV, por exemplo, é muito baixo, o custo disso é muito elevado. Se fosse uma resistência de baixa frequência, o equivalente disso deveria ser mais ou menos 18 ohms, porque ela mediu com 25 kHz, ou eles mediram lá com 25 kHz. Agora, não há ciência dessas diferenças, isso tem que haver, entendeu? Então, estão faltando documentos, estão faltando definição de procedimentos, como é que eu faço para medir isso, como é que eu faço para medir aquilo. Então, eu tinha, quer dizer, eu tinha muita vontade de trabalhar em conjunto com empresas, num consórcio, uma coisa assim, do setor, para fazer um grande documento com o órgão regulador, até o ONS já, nós estamos preparando um projeto de P&D nisso em princípio, que o ONS vai trabalhando esse projeto, justamente porque ela tem interesse nessa padronização de critérios, de procedimentos, etc. Então, o avanço que você falou, voltando à sua pergunta, apesar de eu ter me alongado muito, eu não perdi o fio da minha ada, o avanço que você falou, para mim, está nessa direção, em a gente criar, realmente, um ambiente com regras claras. A gente fala em instabilidade jurídica, com o STF toda hora invadindo o que não é território dele, mas existe uma instabilidade técnica nesse setor de transmissão, também é louco. Eu converso com as pessoas, com os concessionários, os caras falam, como é que eu vou fazer? Eu falo, o exemplo que eu dei, é o flash versão 2, versão não sei o que, o que é que vai ser? Essas coisas têm que ter definição. Isso, para mim, seria um grande avanço. Vamos para a próxima questão? Boa tarde a todos. Carlos Marcelo de Furnas, primeiramente, parabéns, professor. É bastante interessante o trabalho e achei muito voltado à prática. Ele é muito objetivo nisso. Com relação aos projetos, o que você citou, eu acho que tem uma grande relevância. Hoje o critério é um. Então, o projetista, ele não vai aumentar a cadeia, porque vai implicar em custos. E aí, isso lá na frente, quando a linha for impontada, vai acabar gerando um desempenho insatisfatório. Aí, tudo o que você conversou segue nessa linha. O ponto é que hoje, por exemplo, no último leilão que a gente teve de transmissão, a gente tinha muitos quilômetros, 2 mil, 3 mil quilômetros de transmissão em 500 KV, leiloados numa região que tem alta incidência de descargas atmosféricas. Então, assim, é um cenário que vem se mostrando crítico. Nesse sentido, a minha pergunta vai ser bem objetiva. A tua experiência com relação às implantações dessas melhorias, seja com o aumento do contrapeso, com o aumento do aterramento, ou seja, com qualquer outra melhoria que você citou, isso impactaria você ver em quanto tempo de melhoria. Porque a gente está colocando que se você tem um mau desempenho, eu vou precisar para actuar uma ação para fazer uma atividade desse tipo. Isso vai me implicar em custo e vai me implicar em tempo. Então, eu queria ter uma ordem de grandeza da experiência já com relação a uma linha que teve, um desempenho insatisfatório e quanto mais ou menos você gastou ou se gastou nesse empreendimento para conseguir fazer a adequação necessária para ela voltar a ter um desempenho melhor. E parabéns pelo trabalho. Realmente, eu acho que é o que o mercado e o setor estão precisando. Muito bem. Eu agradeço pela pergunta, os colegas de Furnas. Olha, isso depende da extensão da linha, das condições de acesso, etc. Eu vejo esse problema de melhoria da seguinte forma, não é uma coisa que você determina eu vou fazer isso em seis meses e acabou. Eu acho o seguinte, existe inclusive um grau de incerteza, nós estamos falando de, vamos pegar um exemplo de uma linha, eu estou lidando com uma linha especificamente atualmente, lá no Pará e Amapá, é uma outra linha de 500 KV, e é uma linha muito longa, o acesso a ela é extremamente complicado e as questões ambientais limitam tremendamente as possibilidades de atuação. Entendeu? Então, o que se faz é o seguinte, é um planejamento de realizar aquelas ações que são mais impactantes. Então, você cria um horizonte, eu faço muito isso, eu crio um horizonte de curto, médio e longo prazo nessas ações, está certo? E você vai atacar primeiro as coisas mais impactantes. Por exemplo, normalmente, em uma linha de transmissão, se ela não foi toda projetada errada, você vai ter uns 10 a 15% da extensão dela que é problemático. Então, o que eu tento fazer inicialmente é identificar quais são esses pontos mais problemáticos e recomendar uma ação de curto prazo. O que eu falo curto prazo? É seis meses, coisas desse tipo, quer dizer, para a próxima temporada, porque eu já cheguei, chegou ali, para a próxima temporada ter um impacto. E depois, você vai ter as de média ação, que é para a outra temporada e depois você vai ter aquela para chegar no estado ideal da linha. Aí você já pode pôr duas temporadas. e eu até, eu recomendo o seguinte, para não fazer todo o investimento de uma vez, não, porque existe um grau de incerteza, esse parâmetro simples que eu falei, o NG. Se você pegar o mapa do ENS, eu conheço regiões em que eu conheço muito bem, eu sei qual que é o ENG lá, porque tinha contadores, etc., você sabe que aquele mapa do ENS não está correto, certo? Naquele ponto. Aqui, vou primeiro chamar a atenção, aquilo foi um avanço tremendo, porque nós não tínhamos referência, é só nível seral. Mas ele ainda está longe do que seria necessário para fazer um cálculo muito consistente, entendeu? Então, você cria, você cria esses diferentes horizontes de atuação, quer dizer, a próxima temporada, a segunda temporada, a terceira temporada, eu acho que deve ser dada uma oportunidade de correção nesse sentido, até para você sentir o impacto do que você vai tendo. até porque, com a resposta do impacto, você vai ter informação se as hipóteses que você adotou com relação a vários parâmetros que foram considerados, se elas estão corretas ou não. Agora, uma coisa que geralmente demora muito é o seguinte, os dados de alimentação das análises que a gente faz são muito pobres, há muitos erros de medição, as metodologias adotadas não são corretas, medição, isso mesmo, hoje tudo é contratado, terceirizado. Antigamente, você tinha as empresas, elas tinham suas equipes próprias que eram super treinadas, elas conheciam pelo menos o estado da arte. Hoje não é bem assim. Então, você tem que, geralmente, o que demora muito nesse processo é esse primeiro levantamento. Eu vou ter que repetir o processo para saber se as existências estão medidas corretas ou não, etc. Há que definir, eu vou medir a 25 kHz, vou medir, vou desligar, desconectar os pés de torre, fazer a medição, como é que vai ser? Essas coisas demandam. Então, dependendo do estágio dos dados, a confiabilidade, você tem que demorar um pouco mais ou menos, também, entendeu? Respondi a sua questão? Pois não. Bom, vamos então ao Teams. Fabrício, temos alguma pergunta da nossa equipe que acompanha o evento online? Temos sim. Só em função do tempo, a gente vai priorizar a pergunta escrita, como a gente já tinha dito. A pergunta, então, é do Fernando Henrique Teodoro, da EletroSul. A pergunta segue. Em relação à solução de instalação de cabos underbuilt, estruturas de torres estalhadas, tem esse ganho, o estalho poderia ter esse duplo papel, manter a torre em pé e reduzir os níveis de sobretensão nos isoladores? Por gentileza, explorar mais essa solução. Obrigado e parabéns pela apresentação. Obrigado pela pergunta. na realidade, vamos começar com a questão do impacto dos estais. Uma torre estalhada, normalmente, ela tem um melhor desempenho que uma torre alto portante, está certo? Quer dizer, porque a impedância de surto dela é menor pela abertura que ela tem embaixo. Agora, se o aterramento não for bom, o impacto disso vai ser mínimo. Há uma solução, foi aquela que eu mostrei sobre rocha em que você, além de usar o que eu chamei de falso estalhada, você podia usar a própria torre estalhada. Mas se o aterramento é ruim, se você tiver a torre estalhada e você conseguir ir adiante em locais que você consegue fazer um melhor aterramento, a combinação desses dois fatores é muito boa. Está certo? Bom, não existe conflito entre o uso de cabo underbuilt e a torre estalhada. Aquela linha 230 KV que eu mostrei, por acaso, se eu não estou enganado, a torre, não sei se ela era estalhada ou era alto portante, mas a maior parte das torres daquela linha são estalhadas e nós optamos por fazer, isso também é um pouquinho de ideia de teste, fazer 100 KV de torres com underbuilt wire. Está certo? Então, o underbuilt, ele é desacoplado dessa questão dos estais. O estai em si, a torre estalhada, ela tem melhor desempenho por si só, em relação à torre alto portante, que tem a mesma altura, mas isso não tem muita relação com underbuilt, nem para bem, nem para melhor, nem para pior. O underbuilt, por outro lado, para você adotá-lo, para você usá-lo, existe um caso que ele é super recomendado, é quando você já fez um investimento razoável em aterramento e fazer mais que aquilo não vai ser eficiente, até pela dificuldade de implementação. Vou dar um exemplo típico, você tem uma linha lá no Mato Grosso, passando em uma terra agricultada, de repente vai uma montanha, aí você vai ter uns 4, 5 km de montanha e do outro lado você vai outra vez ali, cai em terra agricultada, geralmente de boa resistividade, está certo? Ora, essa montanha, você tem montanha, normalmente você tem o que? Rocha, alta resistividade, o solo, é um solo seco, normalmente, é difícil você colocar eletrodos, etc. Então, você já fez um investimento aterramento ali, aquele trecho de 5 km, você usa um underbilt, você consegue um efeito equivalente para cada torre, aproximadamente, se for 2k underbilt, reduzir a resistência a metade, em termos do impacto na sobretensão. Então, esse é um caso por excelência a ser usado. Mas existem situações, eu tenho uma linha, aquela linha, por exemplo, que é o caso que eu estava citando como exemplo, aquela que eu estava fazendo os cálculos, ela está em uma região que é plana, só que o solo lá tem resistividade de 6.000 a 60.000 ohms-metros. Então, mesmo se eu colocá-la, ou é aterramento contínuo, que é o eletro contínuo, que é uma possibilidade, ou o underbilt conseguiria gerar soluções satisfatórias. Eles já investiram aquela linha cheia de dispositivo para raio, quantidade de dispositivo, e o desempenho dela continuava ruim, daí que nós temos feito essa opção de estar lá no underbilt, está certo? Então, eu acho que dessa forma eu dei algum elemento para o colega pensar. Ok, obrigado. Prant. Obrigado, Fabrício. Obrigado, doutor Silvério. Posso só fazer um comentário? Claro. É só o seguinte, aqueles que tiverem algum interesse em interação, inclusive, eventualmente, empresas interessadas em participar desse projeto que eu falei, etc., o meu e-mail é silvério__bisacro arroba hotmail.com, eu ficaria muito contente em receber o contato de vocês, também para eventuais dúvidas que não tivessem ser sanado aqui. Ok? Muito obrigado. Salva de palmas ao palestrante. Silvério__bisacro arroba hotmail.com Fica, então, aí o convite, silvério__bisacro arroba hotmail.com para ir futuras parcerias em projetos da área. Agradecemos o nosso palestrante, vamos dar continuidade à nossa programação. Teremos agora o painel número 4, que traz o tema Adequação temporal na limpeza de faixas minimizando os desligamentos por efeito de vegetação e queimadas. Mais um tema aí muito interessante. Iniciaremos a apresentação convidando o senhor Edson Raup Jr., gerente do Departamento de Coordenação Técnica de Produção da Transmissão da Eletronorte. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Ok. Sim. Ok. Ok, obrigado. Vamos colocar lá. Então, mais uma vez, uma boa tarde a todos e a todas. Agradeço a possibilidade de estar aqui apresentando. A gente vai falar um tema que é bem importante para todos nós, para as transmissoras. o objetivo é demonstrar a gestão do processo de supressão de vegetação e as principais ações e contramedidas para redução de ocorrências nas nossas linhas de transmissão da Eletronorte. Para falar um pouquinho desse tema, a gente traz aqui um pouco a como que, assim, aonde está a Eletronorte e a extensão dela, né? Então, a gente vê aqui que a gente tem mais de 11 mil quilômetros de linhas de transmissão. Praticamente, a gente está em 10 estados da federação. Então, a gente tem em vários estados aqui as linhas de transmissão. Então, basicamente, a gente está aqui numa região bem, vamos dizer assim, agressiva, né? Região amazônica, com dificuldades de acesso, dificuldades, né? Então, temos um desafio muito grande, né? E também a questão de que é uma área, assim, não tão densa de população, né? Então, você tem uma dificuldade, às vezes, de contratação, toda essa parte. Então, é um desafio grande que a gente tem. Uma outra questão que a gente traz, a que a gente chama atenção, né? é os biomas que a gente tem onde passam as linhas de transmissão da Eletronorte, né? Esses 11 mil quilômetros aí. Então, a gente tem uma grande parte aqui da região amazônica, o bioma amazônico. Temos a questão do cerrado também, né? A parte do cerrado aqui. E até uma parte aqui do Pantanal e da parte da Caatinga aqui. Então, você vê todo o desafio que é a gente fazer esse trabalho, né? Então, aqui a gente traz um ponto, né? Que começou, né? A gente tem aqui. Até 2017, como era feito esse trabalho, né? Cada regional da Eletronorte, em todos os estados, ele trabalhava com a contratação da execução descentralizada. Então, a gente tinha essa questão. a partir de 2018, o que a gente fez? A gente começou um trabalho, né? Junto com a engenharia, na questão de você ter essa centralização dessa contratação. E isso não somente na questão da contratação aqui do... que foi feita, né? Onde você tem todo um trabalho feito junto com a engenharia. Mas também aqui você definir critérios de padronização dessa execução também. Então, isso também teve um ganho bom para a empresa. Aqui eu só coloco um pouco aqui de uma linha do tempo, né? De como a gente vem trabalhando, né? Então, você tem toda essa parte aqui da contratação, né? Então, você vê que são 48 lotes aqui, é um número grande, né? Da extensão para abranger todos esses 11 mil quilômetros de linha. Você tem uma parte aqui que você trabalha aqui com já no nível de você você está atuando com as empresas que ganharam essa licitação, você... a assinatura desses contratos, você tem um tempo, né? Você tem uma parte interna, né? Que é uma parte de gestão nossa, né? De criar essas documentações internas aqui para essas contratações. Você tem um prazo, né? Um trabalho junto a essas empresas, que é o que? A mobilização dessas empresas. Então, é um trabalho grande também, né? de você fazer contato com as empresas. Tem todo... Como eu comentei, né? Essa contratação trouxe toda uma especificação técnica para essas empresas, para essa execução, atendimentos, questões de segurança, questões trabalhistas. Então, tudo isso requer um tempo e uma gestão. Então, isso é feito nesse trabalho aqui. E a gente começa aqui a questão da execução do rosto, né? Que a gente tem um termo pré-definido aqui, que a gente inicia aqui no mês 5, né? Até o mês 7, que a gente busca toda essa... Atender, principalmente, a gente tem essa questão que toda transmissão sabe aí, a questão dos prazos do GGT, né? Então, é nessa fase que a gente trabalha. Mostrando um pouquinho dos números, né? Que a gente trouxe aqui da parte de 2021, né? A gente trouxe aí esses 11 mil quilômetros, a gente trouxe aqui uma área arroçada aqui quase de 20 mil hectares, né? Então, é uma área considerável, né? A gente também tem toda essa fórmula, a fórmula seletiva de supressão de vegetação, quase aí 2.500 indivíduos arbóreos aí que a gente teve que fazer essa supressão. Então, para ver o desafio que é. Em 2021, né? Acho que todos sabem, todos os anos a gente está tendo essa questão. as condições climáticas, elas vão sendo bem desfavoráveis. Esse ano 2021, a gente tem aí um aumento, né? A gente trouxe até umas reportagens aqui desse aumento do número de queimadas, de foco. E uma questão até que foi comentada aqui, né? Pela SSE, a questão da crise hídrica, né? Que a gente teve no ano passado, né? Então, ela trouxe aqui essa falta de chuva, então, menos chuva, mais possibilidade de a gente ter queimada, né? Então, o risco estava aqui, né? Então, a gente teve que estar trabalhando também. O monitoramento, né? Que a gente tem, né? Através lá do INPE, né? A BD queimadas, né? A gente vê aqui uma cúmula aqui bem superior aqui na parte de agosto, aqui em 2021, colaborando com aquelas reportagens lá. Então, a gente sabe que o risco que a gente está correndo. E a gente aqui busca mostrar um pouco do desempenho, né? Frente a isso, né? Em desligamentos, nesses 11 mil quilômetros de linha, né? A gente vem aqui em 2019, com 23, 2020, com 39. E a gente conseguiu aqui, a gente mostra aqui, assim, a gente fez todo um trabalho, né? De contratação, tudo, mas a gente vem em uma melhoria contínua, né? Todo ano você tem que rodar o PDCA lá e você vê as melhorias. E a gente foi vendo aqui que, ó, tem alguma coisa para melhorar aqui, a gente buscou fortemente e a gente conseguiu desses 11 mil quilômetros de linha, né? A gente ter dois desligamentos por queimada, né? Então, acho que é um fato histórico aí para a Eletronorte aqui dentro da questão dos anos históricos que a gente tem. Uma questão aqui que a gente mostra aqui é a efetividade, né? Você tem uma área aqui que está roçada e a gente teve a evidência aqui de uma queimada nessa área roçada. Então, a gente mostra aqui que é efetivo esse trabalho, mas eu chamo a atenção aqui num ponto, né? Que foi até comentado aqui. Você tem o... Mesmo roçando, você tem um risco ainda, né? Você tem esse incêndio florestal, essa queimada fora da faixa que ela adentra a faixa e causa desligamento em áreas que você já roçou também, né? Que é o caso daqueles dois desligamentos, entendeu? Você já tinha feito o trabalho, mas a gente sabe que a gente tem esse risco. Eu acho que é isso que é importante, né? Eu acho que foi até comentado aqui, de ter essa sensibilidade pela agência também, porque é um desafio que a gente tem aí, a gente busca isso aí, mas a gente sabe que tem esse problema. Então, eu vou comentar aqui os fatores que contribuíram para o resultado, né? São vários aí, mas a contratação corporativa, através da ATA que a gente fez para toda a Eletronorte, onde, como comentei, definimos também os critérios, né? Bem estabelecidos dessa execução. Essa antecipação nossa, uma gestão interna nossa que busca atender os prazos que a gente tem, então a gente tem, teve que fazer essa questão, então é um trabalho. Processo de gestão antecipada junto à FUNAI e comunidades indígenas, esse é um ponto também que é bem, bem, bem forte para a gente, que é o quê? A gente tem que fazer esse trabalho porque você tem um tempo de adentrar essas comunidades indígenas, né? Então você tem que fazer todo um trabalho junto a essas comunidades, através, passando pela FUNAI, então a Eletronorte, ela tem várias áreas aí que passam em reservas indígenas, então é um trabalho que a gente tem que fazer com bastante precedentes. E também uma questão aqui, essas reuniões, a gente vem fazendo um controle de reuniões semanais durante esse período, junto aí à superintendência, coordenação técnica e as regionais, de estar acompanhando esse para e passo essa execução, entendeu? Porque qualquer ponto de desvio nessa questão, a gente já busca a estar ajustando. Gestão junto às empresas contratadas, a gente sabe da dificuldade, às vezes, dessas empresas, então você tem que fazer qualquer dessas reuniões aqui, a gente colocou iniciais a importância da brevidade, colocou também a questão de um cenário da crise até que a gente teve em 2021, a gente colocou fortemente isso para as empresas, para mostrar para elas as responsabilidades que elas tinham. e caso de qualquer descumprimento disso, uma gestão também contratual, é a emissão da comunicação externa junto às empresas, colocando a questão de pagamento de multa, possibilidade de sanções administrativas, para buscar você, ela garantir a execução no prazo estabelecido em contrato. E um ponto aqui no final, a gente está trabalhando ainda com melhorias, a gente está buscando um teste, um painel de controle onde você tem de uma maneira fácil e rápida, você tem a quantidade de hectares que você tem para roçar, o avanço semanal das empresas, então você consegue fazer uma gestão rápida sem muito trabalho, então você ganha aqui nessa análise de produtividade semanal e você está monitorando os prazos contratuais para atender. basicamente é isso, agradeço, muito obrigado pela oportunidade, agradeço e a gente fica à disposição. Muito obrigado. Agradecemos ao Edson Raup Jr. e ainda dentro do painel número 4, teremos agora a apresentação do José Renato Sobral de Menezes, gerente de operação e manutenção, regulação e gestão de ativos da CLEO Groups. Obrigado. Boa tarde a todos, queria primeiramente agradecer o convite feito pela SFE para a gente participar aqui do workshop e nós vamos falar um pouco e complementar um pouco as ações e a apresentação do nosso colega da Eletronorte. Vamos focar em queimadas, vegetação, a gente, graças a Deus, não é um ponto relevante, é bem controlado, mas queimadas, como a Gabriela falou, Ralph, né? Ralph falou. Um pouco da CLEO. A CLEO hoje é uma concessão, é uma empresa privada, é um grupo de capital espanhol e holandês, nós estamos espalhados pelo Brasil, aproximadamente nós temos 4.700 homens de linha divididos por diversas áreas do país, como o próprio Ralph falou. Vamos focar um pouco aqui em algumas ações coletivas da CLEO e vamos apresentar o case aqui da Jauru, também, que é uma concessão que já sofreu bastante com queimada e a gente também tomou algumas medidas para mitigar esse impacto nas linhas. Como é que começou isso? em 2019, eu sou proveniente da operação e em 2019 eu tive esse convite para assumir a manutenção do grupo. Então, inicialmente, eu comecei sugerindo algumas mudanças de estrutura para poder assumir a manutenção. Então, como estamos falando aqui em linha, eu vou focar aqui em linha de transmissão. Então, já existia uma coordenação de LT, mas não existia uma supervisão específica de serviços de LT. Então, a minha proposta foi criar uma equipe que toma conta de todos os serviços de LT. Quais são os serviços de LT? Principalmente, limpeza de faixa, acessos e processos erosivos. Então, essa supervisão aqui, ela tem uma equipe própria, que eu vou mostrar um pouco mais na frente, mas ela toma conta também de todos os terceirizados nessas três atividades principais. Limpeza de faixa, acessos, conservação de acessos, recuperação de acesso e recuperação de processo erosivo. E as supervisões regionais de LT tomam conta prioritariamente da manutenção em si das linhas de transmissão. Então, como é que estão espalhadas as supervisões de linha? Hoje, nós temos três grandes regionais relacionados à linha de transmissão. Nós temos uma regional aqui no Norte e Nordeste, que tem um supervisor, um especialista de LT, que é um ponto também que começou, esse cargo foi criado em 2019 para dar um apoio nas manutenções. Na Uberlândia, nós temos outra base. Em Campo Grande, nós temos outra base que cuida aqui do centro-oeste do país. E Uberlândia do sudeste. A parte do centro-oeste é o sudeste. E a equipe de serviço de linhas fica também sediada em Uberlândia, que é uma base própria nossa, do grupo Celéu. Então, lá fica o supervisor, tem um encarregado, dois operadores de máquinas e três auxiliares de manutenção. Então, essa equipe aqui, ela é focada em, principalmente, limpeza de faixa, processos erosivos e recuperação de acesso. Esse slide está um pouco extenso, mas eu vou tentar ser bem breve aqui. Então, em 2019, teve essa estruturação, criando a supervisão de serviços de LT, que é uma área dedicada e responsável pelas três atividades que eu já mencionei. O objetivo principal de garantir as melhores condições operativas para as linhas da Celéu. Quais foram os principais benefícios que a gente viu durante esses últimos quatro anos e meio? A gente centralizou as informações em uma única supervisão. Antes, eu acho que, parecido com a Letronautia, era descentralizada, então, a gente conseguiu centralizar todas as informações em uma única área. Então, isso melhorou o processo, otimiza recursos, criou procedimentos, explicações técnicas para disponibilizar para as empresas terceirizadas, principalmente. Também isso ajudou muito nessa questão de até qualificar as empresas e contratar as melhores empresas e elas terem claro o que elas têm que fazer em cada contrato, em cada limpeza de faixa. Melhor controle de informação. A gente capacitou as equipes do campo, essa supervisão de serviço, capacitou o pessoal do campo para fazer a correta classificação de vegetação, inclusive para a limpeza de faixa. A gente tinha muita discrepância de regionais em classificar. Um classificava de um jeito, uma equipe classificava de outro jeito e isso dificultava muito na hora da contratação. Homologou a empresa, antecipou o início das atividades, isso eu acho que é essencial e relevante. E a gente conseguiu também reduzir o prazo de execução. A gente estava com um prazo, eu vou citar o exemplo aqui da Jauru de dois anos, a gente estava com um prazo de execução um pouco extenso também, a gente conseguiu antecipar o início e reduzir o prazo da limpeza. Conseguiu, inclusive, reduzir custos operacionais, mesmo criando uma área nova no grupo. E a gente tem uma equipe interna hoje dedicada que, para algumas situações emergenciais, ela também consegue atuar de uma forma muito rápida. A gente não precisa abrir um processo, contratar uma empresa, às vezes, para atuar em algumas situações críticas que demandam muita agilidade para não colocar o ativo em risco. um pouco da equipe aqui. Então, a gente tem equipamentos próprios. Só para deixar claro, essa equipe não faz 100% do serviço de limpeza, ela faz uma parte do serviço e em algumas concessões nós continuamos contratando terceirizados, existe sim um estudo interno para ampliar essa equipe. É lógico que a gente precisa principalmente ver essa questão do serviço paralelo. A gente não pode fazer o serviço em série. A gente tem um prazo aí, o período de seca começa em agosto, então, tem que estar praticamente tudo pronto antes de agosto. Senão, não adianta ter várias equipes se a gente não consegue terminar a limpeza em início, meados de agosto. Mas, hoje, essa empresa ela é responsável hoje por duas concessões, às vezes três, depende do ano da quantidade de serviço que ela tem depois do levantamento das equipes de campo. Essa equipe, como eu já falei, ela capacita e treina as equipes GLT para fazer as inspeções de forma adequada, para a gente poder mensurar e contratar de forma adequada. Já falou da equipe da equipe interna dedicada. Hoje a gente tem um banco de dados com as principais empresas mais qualificadas ao longo desses quatro anos que a gente foi vendo. Quais são as empresas que realmente têm condições de prestar um bom serviço? O Raul falou essa questão de controlar desempenho. Hoje a nossa equipe de linha, ela semanalmente, ela visita as empresas terceirizadas para ver se eles estão realmente cumprindo o que está acordado. Com certeza, existem casos que ainda não estão adequados. Então, para o próximo ano, essa empresa já não é nem a mais qualificada para prestar serviço para a Celéu. na prática, isso ocorre. E um ponto que também foi muito relevante é a questão que vem para a antecipação do prazo. É concluir, antecipar as inspeções anuais para garantir o registro precoce. A gente tem a informação do que tem que ser limpo para poder contratar o mais rápido possível. Aqui um pouco de algumas ferramentas que a gente usa. eu vou falar um pouco mais na frente de um projeto não técnico e sim da nossa área de meio ambiente que é muito importante junto com essas alterações ou essas melhorias que a gente fez na parte técnica. Mas hoje a gente controla todo um cadastro de campanha de queimadas em um aplicativo que é da TOTS, que é o Fluig. A gente usa algumas ferramentas para a gente poder controlar até o que a equipe está fazendo durante a inspeção. Durante a inspeção, além de verificar a torre e medir a questão da vegetação, ela tem a responsabilidade de entregar alguns kits antes de queimadas. Isso faz parte do nosso trabalho anual. Então, tudo isso a gente acompanha via ferramentas digitais. O Fluig hoje é muito utilizado, a gente utiliza o Power BI, a gente tem uma intranet também, a gente tem um celular mobile também, que nos ajuda muito a controlar, inclusive em relação ao GPS. Então, a gente tem, aqui está o mapa, então a gente sabe aonde as equipes foram. Então, a gente tem esse controle para ver realmente que a equipe, a equipe falou que foi naquela propriedade, a gente consegue detectar que foi naquela propriedade, entregar ali, fazer uma entrega e uma conversa com aquele proprietário. Mas, antes, eu vou falar como é que a gente define essas propriedades que é no programa Integra. Aqui o exemplo prático. em 2019, por exemplo, nessa concessão, a gente só foi limpar a linha lá em outubro. Então, processo atrasado para contratar, processo atrasado para começar e só terminamos praticamente em janeiro. Não adianta. A gente vai estar susceptível a mais queimado. Já em 2021, então, a gente começou esse projeto em 2019, em 2020 já foi melhor, mas em 2021 a gente já conseguiu praticamente chegar aqui na primeira semana de agosto com a linha limpa. Então, isso é refletido nos números que eu vou apresentar mais na frente. Então, em resumo, mostra aí, a gente antecipou a contratação e, nesse caso específico dessa alzinha, a gente reduziu de 120 para 100 dias a limpeza de toda a extensão da linha. Então, atividade realizada antes do período seco, do jeito que o Raul falou também, reduzindo, mitigando aí provavelmente o impacto de desviamentos por queimada. Um pouco dos números aí, principalmente desses últimos três anos e meio, isso aqui está contemplando os números da equipe própria e das equipes contratadas. Então, a gente, nos últimos quatro anos aí, limpou mais de 3.100 hectares, recuperou mais de 130 quilômetros de acesso, foram mais de 80 horas de treinamento, principalmente das equipes internas, a equipe de serviço, junto com a equipe de manutenção de LT, são mais de 10 concessões atendidas e, mais ou menos, mais de 9 milhões de reais em contratos de limpeza de faixa. Um pouco dos números aqui agora da Celéu e da Jauru. Então, na Celéu, desde 2019, a gente vem ainda aumentando o número de hectares realizados. A nossa intenção é que, na Celéu, o cor que já aconteceu na Jauru, a gente comece a diminuir o número com mais eficiência, com melhor capacitação da equipe que detecta o ponto certo que você tem que limpar, mas ainda não conseguimos. No grupo, como um todo, a gente ainda continua aumentando o número de hectares limpos e, na Jauru, a gente começou agora uma redução. Então, por exemplo, agora em 2022, a gente conseguiu, entende que está chegando aí no número quase que ideal, que a gente vai ter que manter nos próximos anos para ter sempre a linha limpa. A gente vê que, em 2020, aqui a gente teve um aumento relativamente grande, de 19 para 20, 21 a gente já conseguiu reduzir, 22 um pouco mais. E aqui agora um pouco números relativos. O número já orou. Em 2020, a gente chegou a ter 27 desligamentos por queimada nas linhas da Jauru. Em 2021, a gente passou 100 desligamentos e esse ano a gente tem um. O número geral da CELEL, a gente vê aqui que o resultado está... e as ações estão dando resultado. a gente sabe que aqui, como o próprio Ivo falou, a tendência é que isso aqui aumente um pouco, mas a gente não espera que chegue a 23, talvez metade, ou talvez menos disso, que a gente continua intensificando e melhorando os processos dentro da CELEL. Um ponto que, antes de falar da entrega, a gente já está pensando para o ano que vem é fazer contratos de longo prazo. A gente ainda continua contratando anualmente as empresas. Mas agora, como a gente já tem empresas qualificadas, selecionadas, com esses quatro anos de experiência, a nossa próxima ação é fazer contratos de cinco anos é a nossa intenção. Então, a gente contrata a empresa cinco anos para aquela mesma concessão e vai continuar acompanhando semanalmente a execução e anualmente se o trabalho foi bem feito, o que precisa ser ajustado, talvez venha aí, a gente sabe que, às vezes, a inflação vai onerar o preço do combustível, então a gente vai ter que fazer um ajuste pontual, mas a empresa já vai estar contratada. Então, esse é um projeto agora para o ano de 2023. Saindo um pouco agora do lado técnico e indo um pouco agora para o programa Integra. É um programa conduzido pela gerência do meio ambiente da empresa e da sustentabilidade. É um projeto que começou lá em 2017 e ele tem como objetivo principal conhecer as pessoas que residem na área de influência da linha e o território e onde a linha está. Com esses dois mapeamentos que foram feitos através de um cadastro social, que eu vou detalhar um pouco mais na frente, a gente consegue planejar melhor as campanhas, porque a gente vai conhecer o público que a gente tem que atingir, e conhecendo melhor a área, a gente consegue fazer mapas de sustentabilidade melhores. A gente sabe, então, quais são os municípios, as áreas que têm maior risco de queimada, até pela própria população que está ali do lado dela. Isso também, a gente começou a utilizar isso esse ano para direcionar o início da limpeza de faixa. Então, a gente também começa o trabalho de limpeza de faixa pelas áreas que estão com maiores riscos a ter queimadas. E tudo isso veio desse trabalho feito pelo programa Integra, que começou em 2017, e isso a gente vem continuando ao longo dos anos. Então, o foco principal é diagnóstico de pessoas e território. Esse é o foco principal do trabalho. A partir daí, a gente define campanhas de queimadas, programas de educação ambiental e até programas de comunicação social. aí está, já falei das concessões, abrange todo o grupo Celé, o programa. Então, um pouquinho dos resultados aí nesses seis anos de programa. Mais de 3.500 visitas, 133 municípios, 13 estudos já realizados, 73 oficinas educativas e três debates ao vivo e três debates aqui. Aqui só o o início. Então, a gente começou aqui fazendo todo o cadastro social de todas as linhas, de todo o grupo, para depois definir as melhores ações em cada região. Um ponto que eu esqueci de falar, que a gente vai falar agora um pouco da Jauru aqui. A Jauru é uma empresa que foi adquirida 100% pelo grupo a partir de 2019. Então, ela entrou no programa Integra em 2019 também junto com as ações que a gente fez em relação ao processo de limpeza de faixa. Hoje, ela atravessa dois estados, Mato Grosso e Rondônia. São 23 municípios, aproximadamente 950 quilômetros de linha, tudo em 230 e tem conexão com seis subestações do setor elétrico. Onde ele é dividido em tramo sul aqui em verde de tramo norte aqui em cinza. Então, aqui um pouco do resultado do entrega para a Jauru. Com essas definições aqui, você consegue fazer o relatório de suscetibilidade da concessionária. E aí você define onde é que estão os maiores riscos ao longo da linha. aí um pouco do resultado. Então, como eu disse, na Jauru o projeto começou em 19, então, cada concessão do grupo que vai entrando em operação, a gente vai inserindo dentro desse programa, iniciando sempre com o cadastro social para a gente ter o diagnóstico das pessoas, do público e do território que a linha está inserida. Então, aí alguns números já do programa na região da Jauru, então, patrocínio de folders, parceria com o programa, 21 participantes. Mais aqui alguns dados também, então, na hora que você faz o cadastro social, você vê qual o público que conhece a empresa, o que não conhece, quem usa, quem foi visitado, ou não, então, tudo isso serve para a gente melhorar nossas ações nas ações futuras. Aqui, eu acho que um ponto aqui muito importante, então, aqui, a gente vê, na região lá, tem uma prática predominante de fogo, então, as próprias pessoas pesquisadas respondem que utilizam, sim, fogo, queimada, para fazer, principalmente, queimar resíduos sólidos, então, por isso, é importante isso primeiro do cadastro social, para a gente entender a região e atuar de acordo com o que é mais adequado para conscientizar aquela população. Então, aqui, um pouco, de acordo com aquele resultado, foram feitas aqui algumas, nesse caso, que são as lives, entendeu? Então, a gente falou dos incêndios, causas, consequências, o manejo de integrada do fogo, então, a gente sabe a realidade do país e tem populações, comunidades que vão continuar utilizando fogo, mas utilizam de forma adequada, para que não cause grandes impactos, principalmente, para as linhas de transmissão. Era isso, obrigado. 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 Nosso agradecimento ao José Renato Sobral de Menezes pela apresentação. Vamos, então, abrir agora o espaço para a participação da plateia, assim como os que estão acompanhando através do Teams. Iniciaremos aqui com a nossa plateia, microfones já postos àquele que tiver que perguntar aqui. Primeira pergunta, segunda pergunta. Pronto. Boa tarde. Sou o Júlio, da CPFL Transmissão. só correção. Por gentileza, Edson Raup e José Renato podem subir ao palco para que respondam às perguntas. fique melhor a visualização da nossa plateia. Mais confortáveis também, né? Perfeito. Mais confortável. Poupar os pescoços, né? Microfones estão na poltrona, basta ligar? Ótimo. Por gentileza. Primeiro, parabéns pela apresentação e pelos resultados que vocês alcançaram como resultado das ações tomadas pelas duas empresas. Daí, vão ser duas perguntas. a primeira para o Raup, da Eletronorte, e a segunda para ambos. Pelo que eu entendi, vocês fazem a supressão vegetal num período bem específico do ano, ali de maio a julho, se eu peguei bem, é só naquele período? Essa é a pergunta. A primeira. E a segunda, daí, para os dois, é qual o tipo de contratação vocês estão fazendo? porque a gente já passou por vários modelos de contratação de supressão vegetal. No passado, por volume, onde nós medíamos o metro quadrado, roçada, a quantidade de árvores abatidas, e depois, com o tempo, a gente acabou, tentamos uma outra modalidade que o mercado não respondeu bem, e a gente hoje está atuando com uma equipe disponível. Cada time de linha de transmissão tem uma equipe de roçada disponível e, para ela, é passada a demanda da semana, do mês, e, se a produção for alcançada, ela recebe a integridade do valor. Se faltar pessoas, se faltar motosserra, vai se abatendo e eles recebem menos. Então, a gente gostaria de saber qual é o modelo que vocês adotam nas empresas. Ok. A questão do período da execução, prioritariamente, é esse período, que é o que a gente tem em maioria das linhas que estão tanto na questão do GGT como na questão da região de Cerrado. Mas a gente sabe que a gente está também na região amazônica, é uma grande quantidade. Então, você tem ali uma sazonalidade de chuvas ali. Então, tem períodos que eu não consigo entrar ainda para fazer essa roçagem. Então, ela desloca um pouquinho esse período, mas fortemente a gente atua nesse período porque é o período mais crítico nas áreas que você tem mais sustentabilidade para a questão da queimada. Então, é nesse ponto. A questão que você fala do modelo de contratação, hoje ainda a gente atua no modelo de contratação por tanto a parte por hectare de roçagem e a questão de vidros arbóreos. O que a gente faz uma diferenciação é com o tamanho de cada indivíduo é feita uma composição de preço para essa contratação. E o que deixa, vamos dizer, nas melhorias, todo ano você tem uma melhoria. Você roda o PDCA, você tem uma melhoria no processo de contratação. Então, a gente vai melhorando essa contratação. E um dos pontos que a gente colocou também é a que a gente colocou apresentações de cronogramas, forçar a empresa ela tem um padrão ali que ela tem que atender a produtividade no mês para atender ao prazo que a gente está colocando de 90 dias para a execução. Então, é nisso que a gente foca com a empresa e caso ela não venha a dar esse desempenho a gente já atua para saber você no próximo mês você já vai ter que colocar mais trator, mais equipes, toda essa parte. Então, essa gestão essa gestão ela é muito fortemente para atingir o nosso objetivo. Na Celel não é muito diferente não. Os contratos, como eu falei, são anuais ainda por metro quadrado. Sendo que semanalmente a equipe de manutenção daquela linha fiscaliza para ver a medição. E aí vai fazendo o que a Rômulo falou, a gente vai acompanhando o desempenho da equipe. E outro ponto que eu falei e vou reforçar, a gente já conseguiu mapear quais são as empresas que conseguem atender uma limpeza de faixa e quais as empresas que não conseguem. Então, a gente já tem, vamos dizer, uma lista negra que na Celel não se contrata mais. Então, isso também ajuda bastante, porque você já sabe que aquela empresa não vai te dar trabalho. Então, em resumo, isso ainda é metro quadrado e vem funcionando bem. O pagamento é feito de acordo com a medição. Então, a gente só paga se executar. Se não executar, não tem dinheiro. Por gentileza, doutor Silvério. Está ligado. Está ligado já, não é? Bom, estava pensando aqui com meus botões, essa expressão dos antigos, mas são duas questões. Primeiro, alguma correlação entre alta incidência de descarga e maior maior ou menor queimada no ano, que são períodos diferentes. Tudo bem que a seca influencia, mas eu posso ter um ano que eu tenho muita incidência, porque você falou, porque eu estou falando, 2020 eu vi que foi um ano mais ou menos crítico ali. Foi um ano em que certas linhas da Amazônia, por exemplo, tiveram um nível de incidência muito maior do que o normal. Está certo? E eu sei que ambas as empresas têm linhas em áreas imensas, equivalente a uma Europa, por exemplo, mas, de qualquer maneira, é esperar que tenha diferença. mas eu pensava nessa coincidência que eu tive num ano, você falou em escassez e que eu estava preocupado com a chuva, porque só tem raiz quando tem chuva. Em 2020 foi um ano crítico em algumas linhas ali, Pará, Mapá, nessa região. Essa é uma questão. Quer dizer, existe alguma correlação nas experiências de vocês observaram? E a outra questão é a seguinte, tudo bem, eu estou pensando aqui em áreas de preservação ambiental, as linhas, é esperado que talvez haja menos incêndio, como se fossem coisas naturais, possivelmente, já que são áreas ambientais, mas eu gostaria de ouvi-los sobre isso, experiências com linhas nessa área, porque o manejo seria muito mais difícil se fosse um problema, eu não sei, na realidade, se chega a ser um problema ou não, incêndios, por exemplo, ou supressão é um problema em áreas de preservação ambiental. Ok, obrigado, professor. Eu vejo que, na experiência nossa, por enquanto, na minha opinião, a gente não tem uma relação disso, entendeu? Ela está mais voltada mesmo para uma condição de seca, onde essa vegetação seca, a gente tem as possibilidades de incêndios florestais, descontrolados, nessa questão, então é mais, acho que voltada nisso. E o segundo ponto que o senhor comentou da questão desse manejo, é um trabalho, como eu sempre falo, é um trabalho árduo, porque é uma região amazônica, temos as dificuldades, o senhor tocou num ponto aí no Pará, então você tem toda lá uma dificuldade de você fazer a execução dessa supressão, então tem todo um trabalho, que é o que a gente vem fazendo, cobrando junto isso aí, para você ter esse desempenho, para você saber, nesse ano aí que a gente teve, nem teve nenhum desligamento no Pará, e a gente tem uma boa quantidade de linhas lá, mais de 1.800 km de linhas lá, que atravessam a região do Pará, então a gente tem essa preocupação, mas é uma dificuldade mesmo, e a gente vem atuando para vencer essas dificuldades. Bom, vamos então para mais uma questão, ali é o fundo, auditório, identificação, por gentileza, e para quem a pergunta. Aqui, obrigado, Ademilton Barnabé, da Superintendência de Fiscalização. Primeiro, parabenizá-los aí pela apresentação, Edson Ralf e o José Renato. Eu vi que as ações, elas são, no caso aí de queimadas, são muito voltadas para a questão da roçada. Isso aí já é de muitos anos. Existe algum estudo para essa prevenção e o uso de algum produto químico para que essa vegetação tenha uma altura e que não atinja valores que possam estabelecer outras queimadas e desligamento das linhas? Ou realmente a única ação que nós temos é a roçada? Obrigado. Agradeço aí pela pergunta. Eu vou só tocar um ponto que é o quê? O que a gente trouxe aqui, a gente trouxe uma questão mais pontual dessa gestão, mas todo o trabalho para trás aqui que a gente tem de campanha, conscientização, ela é feita também, entendeu? Então, a gente só trouxe aqui uma questão mais pontual para mostrar que é um ponto que a gente melhorou uma parte que já estava bom e melhorou a parte da gestão. A questão de você utilizar produtos químicos na linha de transmissão, o que acontece? As nossas licenças de operação, basicamente, elas nos proíbem a utilização que eles chamam de capina química. Então, basicamente, o que é utilizado é a parte mecânica, manual da roçagem, entendeu? Então, essa parte, ela não é liberada na nossa licença de operação que, conhecidamente como capina química para a linha de transmissão. Só complementando, na CELEL não é diferente, acho que o órgão ambiental, todos sabem, tem seus critérios, tem os regulamentos ambientais, e acho que um pouco até diferente da eletronótica, a gente tem algumas linhas em paralelo, tem algumas faixas da CELEL que nem o rosto a gente pode fazer de forma integral. Então, tem que ser corte seletivo já por provisão do órgão ambiental. Então, é a mesma coisa, proibido usar qualquer produto químico. Próxima questão, por gentileza. Walter Faria, aqui, do CEMIG. Primeiro, queria dar os parabéns pelos excelentes resultados, pelo que eu vi a apresentação de vocês, resultados realmente diferenciados aí no setor e chama atenção o trabalho. Então, eu queria que o Ralf, principalmente, explicasse um pouco mais, Ralf. Você já disse, mas ainda fiquei com algumas dúvidas. O período de trabalho de você fazer sua limpeza de faixa em 11 mil quilômetros são apenas três meses. Você utiliza várias empresas e você falou do seu contrato de vários, acho que 18 empresas, se não me engano, que estavam lá. Quer dizer, primeiro, o seu contrato, ele é anual, você faz a licitação anual para esse trabalho e, depois, nós temos muita dificuldade na nossa empresa de desenvolver fornecedores para poder fazer limpeza de faixa e que mantenham que eles nos deem um retorno satisfatório lá na nossa região. A gente tem muita dificuldade nesse sentido, que eles cumpram o contrato até o final, cumpram o valor financeiro acordados e, assim, para manter a sustentabilidade de determinadas empresas, você faz contratos que mantenham a empresa trabalhando o ano todo, não apenas três meses, depois, fica nove meses parado, depois, mais três meses, isso dificulta e encarece, normalmente, o custo desse tipo de contrato. Então, assim, achei uma experiência bacana, mas nós temos essa dificuldade. Não sei como é que você gerencia isso lá na sua empresa, se puder falar um pouquinho sobre isso para nós. A pergunta, como eu comentei, a questão prioritária é nesses três meses, nas áreas mais críticas, mas, como a gente está na região amazônica, a gente tem algumas linhas que a gente não consegue adentrar, então, você tem uma certa movimentação daquele prazo, entendeu? Por questões que, assim, questões de estar chovendo ainda, estar alagado os trechos, então, você não consegue fazer, mas, prioritariamente, os que têm mais riscos, a gente atua nesses três meses, porque a gente sabe que é um período mais seco ali que a gente tem que ter mais riscos. Essa questão, uma dificuldade também que você comentou das empresas tem essa dificuldade. A gente vem trabalhando ainda com uma contratação anual, então, a gente começa bem antes dessa contratação, então, ela não é, quando ela começa de outubro para novembro, já começa esse trabalho, então, a gente já vem há anos fazendo essa contratação, então, a gente tem uma, já tem toda a documentação pronta, então, você tem essa possibilidade, então, a gente vem já fazendo toda essa parte. como todos sabem, a gente passou para o processo, já mudou o capital, então, a gente tem agora, nesse ano, uma possibilidade de experiência, que é o que talvez a questão da Célia comentou, essas contratações, você escolher um pouco mais, você limitar essas empresas que a gente já teve problemas, e você fazer as melhores empresas. eu vejo que, como o pacote é grande, tem interesse das empresas, entendeu? Então, que são muitos quilômetros de linha, você viu que são ali vinte e poucos mil hectares de roço, então, isso atrai também as empresas, então, a gente está buscando, temos empresas que são, todo ano, alguma muda, uma ganha para um lado, alguma para o outro, mas estamos conseguindo avançar com elas, e as empresas que a gente sabe que está dando problema, é o que a gente comentou, multa e aplicação de sanção administrativa para retirar ela da nova contratação, entendeu? Então, é isso que a gente faz, e a gente vem desenvolvendo isso, e o que colocou, esse acompanhamento dessa execução, ela é muito importante nessa gestão para o cumprimento dos prazos que a gente tem para fazer. Próxima, aqui à frente, por gentileza. Boa tarde, André Filomena, da CPFL Transmissão. A pergunta é para o José Renato. Poderias explicar como é que vocês estruturaram o programa Integra para desenvolvimento do cadastro social, quais foram os recursos que vocês utilizaram para obter esse resultado? Não tenho tanto detalhe, não, mas é visita presencial. É lógico, em 2020 teve uma parada, mas pode ver que 2020 já não foi o ano crítico, a gente começou em 2017, então os anos de cadastro social foram 17, 18 e 19, então era visita mesmo presencial em cada uma das propriedades que estavam na faixa das linhas. Com a equipe própria ou foi contratado? todo terceirizado. É uma empresa terceirizada que fez todo esse trabalho, com acompanhamento da equipe do meio ambiente. Vamos a uma questão ali ao fundo do auditório, em seguida partiremos para as perguntas do Teams. Pode ficar à vontade. Boa tarde, Sérgio Antezana da Lupar. Parabéns pela apresentação. Eu vi, vocês estão fazendo o modelo consolidado de antecipar a questão de monitoramento para poder prever e contratar antes, que é uma dificuldade realmente você contratar no prazo, superando as burocracias de todas as empresas e poder fazer esse rosto no momento mais preciso. E também eu vi na sua apresentação que estão fazendo, analisando aí um volume de rosto histórico ali para poder chegar num ponto ótimo de rosto. É um modelo que a gente utiliza bastante. Nós temos sentido no planejamento da nossa manutenção das linhas do rosto uma necessidade de cada vez mais usar informações meteorológicas ou informações de inteligência artificial ou coisa do tipo para poder fazer uma melhor gestão disso. Porque varia muito. Tem o linho, tem a linha, chove mais, chove menos e às vezes os volumes, o modelo que a gente está usando um ano no ano seguinte pode mudar muito. Eu queria saber, vocês têm feito alguma coisa nesse sentido também? Têm usado algum outro tipo de, na gestão prévia do rosto, têm usado alguma coisa de tecnologias novas ou coisa do tipo para poder auxiliar nessa gestão do rosto a ser feito no ano seguinte? Obrigado. O que a gente vem especializando é na questão dessas avaliações com a equipe, porque nesse início da contratação você tem uma estimativa, então a gente trabalha com umas estimativas e só depois quando gera as contratações que a gente já fez um trabalho de levantamento onde você tem todas essas equipes ali, ela faz uma avaliação da onde que está mais crítico ou não para fazer. Então, nesse ponto a gente está trabalhando ainda com essa expertise das equipes, vem trabalhando com equipamentos que já estão no mercado consolidados, epsômetros para poder fazer uma melhor, você já está melhorando ainda mais um ponto, principalmente a poda seletiva, então você já trabalha, então a gente vem trabalhando nisso, buscando esses equipamentos para a gente poder estar aferindo esse melhor levantamento para poder estar deixando esse equilíbrio entre a necessidade de execução para ter o desempenho também e uma questão também econômica. Na CELEL, acho que um ponto que a gente começou a usar esse ano foi a questão dos relatórios que a gente chama de mapa de sociopedilidade, que foi um das entregas do projeto Integra, que aí ainda não estamos usando a questão meteorológica e inteligência artificial, mas eu acho que é interessante sim, mas ainda não conseguimos. Então a gente, por enquanto, está usando esses mapas que foram gerados pelo programa, por todo esse cadastro que foi feito, e com certeza vamos pensar em melhorar essas ferramentas que a gente tem hoje a nosso favor. Bom, perguntas aqui do auditório, findamos, vamos agora para o nosso estúdio virtual com o Fabrício, está com as perguntas do Teams, estamos aqui a postos. Vamos lá então, Daniel de Oliveira da CEMIC GT pergunta, qual o método de execução da limpeza de faixa? Se forem vários métodos, qual o percentual de cada método? Por exemplo, roçada manual, roçada mecanizada, manejo integrado de vegetação, etc. teriam um levantamento da produtividade por método? Muito obrigado. A questão que a gente utiliza, acho que está bem claro ali, você tem uma composição, você tem tanto manual quanto mecanizado, quanto a supressão seletiva, então é uma composição que está dentro dessa execução. a gente trabalha nessa questão, a gente trabalha por hectare, então a gente busca sempre uma produtividade por hectare, e isso varia, varia por cada região, cada dificuldade que você tem nessa região, você tem a expertise da equipe contratada, então você tem equipes que produzem mais, outras um pouco menos, então é por isso que você precisa dessa gestão, estar acompanhando, para saber essa produtividade, e você atingir o prazo estabelecido que a gente tem dessa execução, então não tem como falar assim, eu vou falar assim, que é tantos hectare por dia, então depende dessa variação das equipes, mas basicamente a gente utiliza por hectare ali. Eu acho que na célula não é diferente, é uma mescla principalmente de roço manual e mecanizado, eu acho que um ponto que eu não falei, vou falar agora, a gente abre para as empresas visitarem alguns pontos que a gente mapeia para fazer a limpeza, então daí a gente já começa a separar as empresas que são sérias das que não são sérias, então a maioria das empresas vão visitar em loco as áreas que elas têm interesse em contratar, para elas realmente saberem da dificuldade que elas vão ou não encontrar naquele contrato, então acho que esse é um ponto que reflete muito nesse ponto aí de desempenho e como o Alvo falou, não dá para saber diariamente quanto é que faz, depende muito da região, a gente está em várias regiões do país, então é muito particular, o que a gente vem fazendo é isso, é selecionando as empresas, então a gente já sabe que aquela empresa vai ter um bom desempenho, dificilmente ela não vai ter um desempenho adequado para terminar o contrato no prazo acordado, essa eu acho que é a principal prática. Bem, obrigado, essa era a única pergunta que a gente tinha aqui no virtual, Branche, voltamos com você. Bom, agradecemos ao Fabrício, ainda temos ainda mais uns minutinhos, se alguém daqui da plateia quiser fazer alguma pergunta, temos aí alguns minutinhos, temos alguém? Vamos à última então aqui, para o José Renato, aquela equipe que vocês criaram dedicada, ela nos deu um insight que a gente estava falando sobre a possibilidade e avaliação de talvez até chegar a primarizar a supressão vegetal, algo que a gente nunca tinha pensado, a gente começou a fazer uns cálculos prévios aqui, por causa dessas dificuldades que a gente conversou de conseguir empresas e talvez seja mais vantajoso. No caso, o Grande do Sul é contínuo, é todos os meses, não tem essa questão sazonal que a Eletronorte apresentou. A CELEL pensa em fazer isso? Você falou em alguns estudos de ampliar o número de equipes, seria para casos críticos ou para primarizar realmente alguma das atividades? Então, essa empresa, essa equipe, ela já existia antes de 2019, mas era menor e não tinha tanto foco de limpeza. Quando eu assumi a manutenção, a gente, a primeira coisa que eu pensei foi, vamos ter uma equipe própria para fazer uma parte da limpeza. O custo, a gente entende que, não vou dizer que é tão mais baixo que terceirizar, mas você tem a garantia que vai ser feito na qualidade que você quer. Você não precisa acompanhar, então eu não preciso ter ninguém acompanhando a minha própria equipe, que eu sei que eles vão trabalhar, e o estudo que a gente está fazendo é exatamente esse, é para tentar primarizar 100% da limpeza. Mas aí o nosso desafio esbarra na questão do prazo que a gente tem para limpar as linhas. Do mesmo jeito que o eletronófano, a gente não pode ficar o ano todo limpando. Então a gente tem um período curto do ano para limpar. Então, aí a gente teria que ter muitas equipes, aí já fica inviável por causa do custo. Então, hoje a gente ainda está nesse híbrido, a gente está no Instituto Avançado de pelo menos criar mais uma equipe. A gente entende que com duas equipes a gente vai melhorar muito o nosso desempenho, mas vai continuar mesmo assim ainda terceirizando uma parte, para conseguir cumprir esse prazo para concluir o trabalho de limpeza. Bom, sendo assim, Edson Raup e José Renato, nosso muito obrigado, uma salva de palmas aos painelistas. Finalizamos este quarto painel, vamos ao intervalo, um coffee break que está servido. Dentro de 30 minutos retornaremos com a programação. Até breve. Bom, senhoras e senhores, bem-vindos de volta. Por gentileza, vamos retomar os lugares, manter os telefones no modo silencioso, para darmos início ao último painel da programação do workshop. Teremos agora o painel número 5 com o tema Investimento em Capacitação Técnica como Aliada na Diminuição das Ocorrências por Falha Humana. Iniciaremos uma apresentação que será realizada pela dupla da CPFL Transmissão, ao senhor André Filomena, chefe da Divisão de Engenharia de Transmissão, e o senhor Júlio Borges, gerente de operação da CPFL Transmissão. Convidamos inicialmente o senhor Júlio Borges para início das apresentações. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à ANEL pela oportunidade, pelo convite de nós estarmos aqui hoje para poder participar desse evento muito rico de troca de informações, de compartilhamento de experiências, e a gente vai aqui agora, eu e o André, compartilhar um pouco da experiência da CPFL Transmissão. O Celso Guimarães, que é nosso diretor de operações, não pôde estar aqui hoje, então eu e o André estamos representando ele nesse evento. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre a CPFL Transmissão, porque algumas pessoas podem até estar se perguntando que empresa é essa, uma nova empresa no setor elétrico, depois a gente vai mergulhar nos desligamentos forçados por falhas humanas, então depois terminar com as conclusões e os próximos passos. A CPFL Transmissão é o novo nome da antiga CE Transmissão. Então, ano passado, ocorreu o leilão de privatização, o grupo CE foi dividido primeiramente em três empresas, distribuição, transmissão e geração, e a transmissão foi adquirida pelo grupo CPFL. Grupo CPFL, que faz parte do grupo State Grid, a maior empresa de energia do mundo, e a CPFL, então, é uma das empresas e é importante lembrar que a State Grid tem 1,6 milhão de colaboradores, sendo 19 mil estrangeiros, 19 mil fora da China, entre os quais nós, do grupo CPFL e da CPFL Transmissão. E, daqui a pouco, vai fazer aniversário de um ano da transição, foi no dia 15 de outubro de 2021, e, inicialmente, foi feito um trabalho de análise, de diagnóstico dos processos internos que a CE rodava até então, iniciado um processo de adaptação, que ainda está rodando, isso não ocorre de uma hora para outra, uma transmissora do nosso suporte com essa mudança acionária, esse processo, ele leva algum tempo. Já está ocorrendo, desde o início, uma forte integração, uma troca de experiências entre os profissionais do grupo CPFL, da State Grid, uma retomada dos investimentos, também, com a contratação de obras que estavam represadas há bastante tempo, e uma aproximação com o novo modelo de gestão, uma aproximação muito forte da alta gestão, da governança, junto às áreas operacionais da empresa. E, aqui, é importante também destacar que não ocorreram significativas alterações no quadro de profissionais e das lideranças técnicas que, até então, coordenavam os times da transmissão, o que permitiu a continuidade dos processos, o aperfeiçoamento, a melhoria dos processos de operação e manutenção. Quais são os nossos ativos? a gente está, por enquanto, restrito ao estado do Rio Grande do Sul, mas, antes de completar um ano de CPFL, a gente já vai ultrapassar a divisa com o estado de Santa Catarina, porque nós vamos assumir a operação e a manutenção dos ativos da CPFL Sul 1. Então, é uma grande vitória para nós, como funcionários da empresa, porque a gente sai de um estado e a gente entra também no 525 KV. Até então, a nossa atenção mais alta era 230 KV. Nós somos responsáveis pela OEM de 81 substitações, sendo que nós operamos 74, damos manutenção em 7 e das 74 operadas, 60 são teleassistidas e 14 são operadas localmente e estão no processo de adequação para a teleassistência. As nossas linhas de transmissão, elas também estão restritas a Rio Grande do Sul em todas as regiões do estado e compreendem em torno de 6,2 mil quilômetros. Diferentemente das outras empresas, a gente não tem problemas com queimadas no Rio Grande do Sul. Os nossos planos de resultado, a nossa principal problemática e que ela aparece nos planos de resultado é a questão da fauna, dos pássaros. que a gente vem enfrentando há bastante tempo. E a gente veio aqui hoje não falar sobre os pássaros, como a gente já falou em outros workshops, mas sobre as falhas humanas. E em 2017, pessoal, o nosso número de falhas humanas, entre todas as perturbações, todos os desligamentos forçados da rede básica, 25 eram por falhas humanas, causadas por falhas humanas, o que representava a época 7% das causas. Cinco anos depois, a gente passou de 25 para 9, reduzindo de 7% para 13,64%, ou seja, uma redução de 64% dos desligamentos causados por falhas por falhas humanas. E aqui, poxa, são apenas 16, e a gente, ano a ano, foi diminuindo, foi fazendo uma escadinha, 18, 19, cada ano sendo melhor que o anterior. Mas o esforço para fazer essa diminuição, vamos falar em termos percentuais, e não em termos absolutos, senão a gente vai pensar que são apenas 16 eventos no universo de em torno de 300 desligamentos forçados ao longo de um ano. Foram uma série de ações, uma série de investimentos, e esse é o nosso objetivo aqui hoje, poder compartilhar com vocês a nossa experiência nesse sentido. Então, vamos mergulhar como que foi esse 64%. Se nós tivéssemos que falar essa apresentação em um desses vídeos curtos agora, que são a tendência, a gente falaria de uma única coisa, análise de ocorrência. O processo de análise de ocorrência é tipicamente colocado dentro do macro processo de operação, lá no processo típico de pós-operação, ele é a chave, porque é a partir dali que a gente parte do o quê, o que aconteceu, do desligamento, e mergulhamos no porquê, mergulhamos na causa, chegamos, buscamos chegar nas diferentes causas raiz para então tomar as ações necessárias para evitar a reincidência. Esse é o conceito clássico de análise de ocorrência e essa é a chave de tudo. Se a gente não fizer uma análise de ocorrência bem feita, a gente não tem como atuar em nenhum tipo de plano de resultado e no caso das falhas humanas da mesma forma. então é muito importante que todas as áreas estejam alinhadas, operação, manutenção de campo, engenharia, trabalhando de forma integrada, trabalhando de forma integrada à ONS na classificação, até que a gente chegue no final e carimbe a causa principal dos eventos. E no caso das falhas humanas, recebeu o carimbo falhas humanas, a gente vem trabalhando nos últimos anos em quatro pilares principais. No pilar de procedimentos e padronização, qualificação, especificação técnica e homologação e, por fim, na cultura organizacional. Então eu vou chamar o meu colega André para que ele explore um pouco mais cada um desses quatro pilares. Boa tarde a todos. André Filomena, gerente da divisão de engenharia. O Júlio, então, já diagnosticou o uso do que, sobra para mim agora explicar os porquês. Bom, o primeiro ponto, quem tem familiaridade com o sistema CIPER, os mais antigos que o sistema CIAP, que é o de classificação do INS, vai lembrar que a causa acidental, ela engloba diversas subcategorias, desde a intervenção, falhas de intervenção, quanto falhas de equipamento. Então, para a gente refazer essa redução de 64%, esses quatro pilares foram essenciais, porque não havia uma causa comum, não existia um modo comum. Eram diversos itens, algumas vezes com correlação, muitas vezes sem correlação, que nós tivemos que tratá-las de forma segregada. Bom, o primeiro ponto na questão de procedimentos, a gente estabeleceu uma rotina interna, um relatório que nós denominamos de registro de desligamento acidental em sistemas de produção e controle, nós denominamos de SPST, mas muitas empresas tratam como SPAT, que foi um relatório que inicialmente foi atribuído às equipes regionais de manutenção, ao próprio executor da intervenção que gerou um desligamento acidental, para ele ter a oportunidade de fazer o seu autodiagnóstico. Esse documento, então, ele é solicitado pelo gerente ou pelos coordenadores de engenharia correlacionados, ele é emitido, como eu já coloquei, pelo responsável pela execução da atividade e tem todo um processo de revisão pela área de engenharia. Qual que é o principal objetivo disso aqui? Então, é o próprio executor fazer o seu diagnóstico, identificar o que ele errou no processo, se existe alguma peculiaridade nas instalações, de forma muito análoga à CETEP, nós temos instalações, em grande parte, depreciadas, com diversas tecnologias, de filosofias distintas, então, existem peculiaridades em cada uma das instalações, também a necessidade de revisão de procedimentos, os padrões, configurações, e, por fim, se necessário, dependendo da gravidade, a gente gerava uma reunião interna. Isso é um evento que, sempre que ocorre o evento, então, o que ocorre o evento, a gente solicita esse relatório, e, dessa forma, como eu já coloquei, o executor tem a oportunidade e a responsabilidade do autodiagnóstico e trazendo um conceito que o grupo CPFL vem trazendo para nós, do sentimento de dono do ativo, que a equipe, lá da ponta, se sinta como responsável. Até então, existia uma responsabilidade muito grande da área operacional, de operação, ou da área de engenharia, para fazer esse diagnóstico. Nesse momento, nós transferimos um pouco da responsabilidade para o executivo. E, depois, esse relatório é distribuído a todas as demais regionais, de forma que a gente distribua esse conhecimento entre todas as áreas. Um segundo aspecto foi o estabelecimento de uma reunião de análise de ocorrência em SPAT. Essa reunião, ela foi inspirada na política da janela quebrada, que foi utilizada em Nova Iorque, para controle da criminalidade na década de 80, que, na época, era uma das cidades mais criminosas do mundo. Todos os eventos de SPCS que eram registrados no relatório de área de operação, ou nos acionamentos, seja durante o expediente ou em sobreaviso, ele era analisado, ele é analisado por um grupo multidisciplinar da área que nós denominamos de área de engenharia de sistemas, que contempla setores de proteção, automação, supervisão e telecomunicações, com participação do gerente, dos coordenadores e dos especialistas. É uma mobilização grande que permitiu uma análise, uma complementação dos diagnósticos de ocorrências, uma troca de experiências em diferentes áreas de relacionamento. Nós minimizamos as fronteiras que haviam entre as áreas, permitimos essa divulgação entre todos os que participavam desse grupo, e com base nisso a gente conseguia fomentar as informações para os relatórios que eram encaminhados para a área de operação e evitar a repetibilidade de eventos, porque um evento às vezes era tratado por uma equipe, na ocorrência seguinte, era um outro que estava atendendo e não tinha divulgação de conhecimento. Com isso a gente conseguiu atuar de forma, no cerne de várias das questões, e tratando todos os problemas no início, com o tempo a gente começou a possibilidade, com base na redução dos eventos, aumentar a granularidade daquela análise. Outro aspecto que nós identificamos como causas daquela contingente de desligamentos que ocorreram em 2017, é a falta de documentos padronizados e formalizados entre as equipes regionais de manutenção do sistema de proteção e controle. A partir disso, nós formalizamos procedimentos padronizados, visando a intervenção, estabelecendo boas práticas dos isolamentos e definindo procedimentos comuns às principais atividades, como o isolamento dos equipamentos, a sequência de isolamento, os bloqueios de funções de teleproteção, funções relé-relé, funções 87L, que é o nosso padrão de utilização em praticamente todas as linhas de transmissão, tem função diferencial, o como é que fazia o bloqueio do disparo, o bloqueio das funções de falha de juntor, quando utilizar, quando utilizar, se devia se confiar nas funções de falha fusível ou não. Além disso, nós padronizamos alguns documentos operacionais para intervenções tanto de manutenção quanto de expansão em sistema de proteção e controle. A questão do bloqueio do falha de juntor, do diferencial de barras, quando fazer, quando não fazer, a falha de supervisão por ONS, os impactos que se causa na nossa operação em tempo real, as falhas dos canais de telecomunicações e os bloqueios de teleproteção nos terminais remotos. Então, isso foi tudo formalizado e estabelecido em uma rotina comum a todas as regionais. Além disso, já na questão dentro do centro de operação, nós revisamos a nossa rotina interna de comunicação verbal, utilizando como referência a rotina do próprio ONS, onde é estabelecida a comunicação em cinco etapas, sendo a primeira a identificação dos interlocutores, a transmissão da mensagem, a repetição da mensagem, a confirmação pelo transmissor e o encerramento da rotina. Então, dessa forma, tornar a comunicação mais clara entre o centro de operação e as instalações, principalmente nas instalações onde a gente tinha a operação local. Outro aspecto que nós trabalhamos de forma significativa foi o estabelecimento de um treinamento interno com todos os profissionais envolvidos envolvidos na etapa de engenharia, manutenção e operação dentro do COTE, associados a sistemas de proteção, principalmente, onde nós revisamos conceitos básicos de filosofia de proteção, todas as topologias que nós tínhamos, todos os CEPs que estavam habilitados nos ativos da antiga CEP Transmissão, hoje CEP Transmissão, e revisamos o projeto de padrão vigente de forma que fosse comum a todos saberem como é que as novas instalações estavam sendo desenvolvidas. Além disso, nós aproveitamos e fizemos uma análise dos desligamentos de causas ocidentais dos diagnósticos que tinham sido registrados lá nos anos de 2014 e 2015. Revisamos as análises das causas reincidentes, causas típicas, e estabelecemos os procedimentos que deveriam ser adotados. E aí, sempre lembrando as questões básicas, as quatro perguntas básicas que permitem nós identificarmos um problema e solucioná-los. O que, quando, quem e por quê? Contra a causa raiz de todos aqueles eventos. No que tange o pilar de especificação técnica e homologação de sistemas, nós identificamos três problemas básicos. Um, a questão que praticamente todos devem enfrentar em algum momento, que sistema de proteção e controle é o sistema mais customizável que existe dentro de uma subestação. Então, existe uma falta de padronização das configurações de sistemas pelos fornecedores. tantos os fabricantes, os próprios fabricantes e os EPCs. Nós identificamos que equipamentos de uma mesma marca e modelo, eles eram configurados de forma distintas pelo mesmo fabricante, mas por profissionais distintos. Identificamos que eram implementadas lógicas de controle e de funções de proteção em ambientes de programação, ou seja, lógicas montadas, em detrimento daquelas lógicas intrínsecas dos relés de proteção que foram exaustivamente desenvolvidas pelos fabricantes e comissionados mundialmente, além de uso de parâmetros de configurações inadequadas. Um outro aspecto que a gente identificou, e aí vem aquela velha lembrança de que muitas vezes a gente tem um satélite de 2 bilhões de dólares protegido por um cadeado de 100 dólares, que é os defeitos em equipamentos auxiliares, aqueles relés auxiliares e blocos de teste que apresentavam falhas que resultavam nos desligamentos acidentais. nesse quesito identificamos alguns equipamentos que foram tropicalizados pelos fabricantes aqui no Brasil, mas que no fora do Brasil eles não eram utilizados em ambientes de subestações, eram equipamentos que só existiam aqui no Brasil e estavam instalados nos nossos painéis de proteção e controle. E, por fim, um índice de falhas internas recorrentes com e sem riscos de acidentes provocados por falhas internas nesses relés de proteção. Então, esses três aspectos nos motivaram a revisar inicialmente o nosso projeto padrão. O que nós fizemos? Desde 2010, a CEE buscava uma padronização do projeto de proteção e controle. Nós enviamos um esforço enorme para obtermos hoje um projeto já padronizado, um projeto elétrico padronizado, um projeto lógico, configurações padronizadas, uma base de dados para o sistema de supervisão padronizada e uma arquitetura padronizada. Existem variações para cada função de transmissão, mas existe todo um padrão para cada tipo de função. Nosso processo de homologação, a CEE transmissão, desde 2010, apenas utiliza relés de proteção, utilizava relés de proteção homologados. No entanto, a gente identificou que o nosso processo de homologação permitia, ele tinha algumas falhas. Nós fizemos uma readequação ao nosso projeto. inicialmente, então, o nosso processo de homologação, ele foi voltado ao atendimento ao nosso projeto padrão, do qual o próprio fabricante estabelece uma configuração padrão, ou seja, nós saímos do processo de homologação já com uma configuração validada pelo próprio fabricante do relés de proteção ou outro equipamento. Definimos um par number padrão, que na questão de investimento nos facilita, e realizamos teste comprobatório para a validação dessa solução. Ampliamos o nosso leque de homologação atendendo a parte de IEDs, sistemas de supervisão, UTRs e UCS, RDPs, e também a parte de multiplexadores na parte de telecomunicações. E estabelecemos rotina para análise do desempenho do nosso sistema de proteção, onde, em função do desempenho tanto do equipamento quanto da família ou o próprio suporte técnico do fabricante, podem ser já tanto a suspensão quanto o cancelamento da homologação desses equipamentos. No que tange especificações técnicas, nós revisamos todas as nossas especificações, também voltadas para o projeto padrão, realizamos fórum com fornecedores, e aí, tanto dos grandes equipamentos quanto dos pequenos, definimos nas nossas especificações técnicas os requisitos de chave de testes e relés auxiliares conforme o tipo de aplicação, e definimos também modelos de referência para cada um desses equipamentos conforme a sua aplicação, minimizando, então, a divergência em relação à nossa especificação. Júlio, agora o Júlio vai falar um pouquinho sobre a nossa cultura organizacional. Então, aqui a gente fala para concluir no quarto pilar, o pilar da cultura organizacional, porque aqui a gente entra mais profundamente na questão humana, que hoje pela manhã o Daniel da Evoltz já trouxe isso também, então, conversa com aquilo que ele falou sobre, ele chamou de tolerância ao erro, a importância de criar um ambiente propício para que os colaboradores possam reconhecer e entender o seu erro e a gente conseguir construir soluções para que eles não se repitam mais. Então, a CPFL, ela tem esses cinco valores, esses são os valores da segurança, a colaboração, a inovação, a excelência e a integridade, mas eles estão inseridos dentro de um modelo de cultura organizacional mais ampla. que a gente chama de nosso jeito de ser. O nosso jeito de ser, ele é representado por essa mandala com quatro dimensões e tem uma das dimensões que trata justamente disso que a gente estava falando, que é o aprenda com a jornada. Então, existe uma série de comunicações, todo o time de comunicação com displays, cartazes, telas, treinamentos, vão reforçando qual que é o comportamento esperado das lideranças e dos colaboradores em termos de cultura organizacional. Então, isso é levado muito a sério. E dentro do Aprenda com a Jornada, são três tópicos principais. Busque feedback, novas formas de se desafiar, enxergue oportunidades de aprendizado com os erros e acertos e incentive o desenvolvimento, promova um ambiente de excelência. Então, aqui nesse do meio, enxergue oportunidades de aprendizado com os erros e acertos. É justamente isso, a gente poder criar um ambiente de segurança psicológica para que todo mundo possa reconhecer suas vulnerabilidades, as suas falhas e, a partir daí, construir uma forma diferente. Poder reconhecer essa falha e superá-la. Então, isso é levado bastante a sério e é reiterado constantemente por nós lá na CPFL Transmissão. Concluindo, então, e retomando alguns pontos que nós falamos. Então, no ano de 2021, após aquela redução de 64%, nós tivemos nove desligamentos na rede básica classificados como falhas humanas. Nenhum desses eventos foi decorrente de falha de equipamento, seja ele principal ou secundário, ou de concepção inadequada dos sistemas de proteção e controle. Demonstrando o quanto funcionou aquilo que o Filomena falou até então, do processo de homologação, do processo de padronização, do processo das análises de ocorrência, a gente consegue ver esse retorno na prática aqui. As nove ocorrências foram falhas humanas realmente. O estabelecimento de soluções padronizadas agrega segurança ao executor de atividades de comissionamento e manutenção, bem como no processo de aprovação das intervenções. As especificações técnicas de equipamentos auxiliares como blocos de teste e relés auxiliares devem ser igualmente criteriosas. Naquela linha que o Filomena falou, não adianta a gente ficar focado somente nos IEDs e as chaves de teste estarem literalmente se desmanchando por problemas de fabricação. Então, é importante se pensar nisso e não acreditar num turnkey completo. eu contratei a empresa X e Y ela vai me entregar a solução seguindo o edital seguindo as boas práticas de engenharia. Isso não é suficiente. A base técnica da empresa precisa estar presente. Um processo de homologação no nosso entendimento é fundamental para garantir que não seja colocada a chave de teste mais barata do mercado e que talvez seja utilizada somente no Brasil. o relé auxiliar que está lá dentro do painel que a gente pode achar às vezes que tem uma importância menor ele pode ser o multiplicador de um sinal de um burro de uma proteção intrínseca de um disjuntor e a gente está gerando mais falhas indevidas. Então deve-se dar a atenção a devida atenção a esses componentes menores também e não somente aos IEDs. A redução de desligamentos acidentais provocados durante intervenções passa pelo conhecimento e percepção o senso de responsabilidade do executor esse sentimento de dono do ativo que a gente tinha falado antes. A gente está conversando sobre esse senso de dono semanalmente isso é uma novidade para nós é um dos modelos novos que a CPFL trouxe e a gente vem reiterando com todas as equipes para que todo mundo líderes colaboradores possam ter essa percepção diante dos ativos que estão sob sua responsabilidade. A padronização é fundamental. A gente já trabalha há mais de uma década nesse processo de padronização que não é fácil que demanda um investimento de energia muito grande mas que traz resultados mas a gente tem que cuidar que ela não é perene porque se a gente ficar imaginando que a gente vai estar fechado a novas tecnologias então a gente precisa poder rever de acordo com as novas tecnologias de acordo com as novas possibilidades que o mercado vem a apresentar e o processo de qualificação é um processo contínuo é um processo permanente para que a gente possa seguir aprendendo com a jornada quais são os próximos passos para a gente encerrar a nossa apresentação é a implementação de um OTS de um simulador para treinamentos de operadores está entrando no nosso planejamento estratégico a gente está em fase de orçamentação a gente fez uma visita já a CETEP a gente vai fazer outra visita outras visitas a outras empresas dentro dessa primeira etapa de benchmark para que a gente possa implantar um OTS que deve ficar instalado no nosso centro backup aqui a gente tem uma foto do nosso novo centro de operação da transmissão que foi inaugurado recentemente em 21 de julho de 2022 quando nós mudamos para a nova sede agora a nova casa da CPFL transmissão em Porto Alegre no Rio Grande do Sul e também o que está em andamento é a internalização dos indicadores de falhas humanas algumas das empresas aqui presentes receberam o ofício 27 da ANEL que tratou das falhas humanas e que apresentou o relatório do ONS com aqueles três novos indicadores relativos a falhas humanas então a gente está incorporando ele ao conjunto de indicadores de desempenho com os quais a gente já trabalha os indicadores clássicos de manutenção de realização de manutenção corretiva de manutenção preventiva e os indicadores clássicos de operação de disponibilidade PV descontada PV por competência e a gente está inserindo também agora os indicadores por falhas humanas era isso pessoal a gente agradece a atenção de vocês e ficamos à disposição para as perguntas no próximo momento muito obrigado agradecemos ao André e ao Júlio pela apresentação aqui pela CPFL e convidaremos agora o senhor Antônio Júlio de Almeida Amoras que é gerente do departamento de gestão do desempenho da operação da Eletronorte Boa tarde a todos e a todas presentes aqui neste auditório e também conectados online agradeço a SFA Anel pelo convite da gente apresentar aqui o tema falhas humanas associado ao desempenho da Eletronorte dentro desse projeto de planos de resultados da SFA Anel integrado com todos os agentes da transmissão então vamos apresentar aqui a gestão de falhas humanas e seus reflexos no ambiente sociotécnico nas instalações produtivas e o construto básico do modelo preventivo é o objetivo demonstrar a gestão do processo de falhas humanas e as principais ações de contramedidas para redução das ocorrências nas instalações da Eletronorte bem como as proposições na construção de modelo preventivo então o tema falha humana ele é bem amplo complexo passa pela confiabilidade humana análise envolvendo pessoas no nosso caso aqui o contexto é apresentar relacionado ao desempenho operacional então a princípio a gente vai associar o modo de falhas referente a causas de origem humanas dentro do desempenho da transmissão da Eletronorte e para a gente falar no processo de desempenho é uma rotina já presente na Eletronorte então a gente tem a ocorrência aqui um fluxo bem simples bem resumido de toda a análise de desempenho então a gente tem a ocorrência num primeiro momento a gente tem as informações de primeiro nível pela instalação tanto informações de caráter da manutenção da operação são aquelas informações preliminares relacionadas ao evento temos as informações da operação em tempo real que naquele momento do evento estava presente na instalação e também nos centros de operação correlacionado com a instalação então a gente tem essas informações preliminares que são essenciais e são o V0 a partida para todo o processo de análise daquele evento com essas informações preliminares a gente tem então a emissão do relatório da ocorrência esse relatório da ocorrência emitido a nível da operação em tempo real tem um fluxo aqui para a pós-operação dentro do processo operacional e a gente tem então a emissão do relatório de análise de perturbação é o RAP da Eletronorte e não confundir com o RAP da ONS que é sempre os agentes são convocados quando a gente tem uma perturbação de maior porte mais sistêmica então esse aqui também a gente tem essa rotina a gente emite RAP para todas as ocorrências que tem consequências nas nossas instalações esse RAP ele é muito importante porque ele estarta e integra todas as nossas equipes tanto de operação como de manutenção engenharia e através de uma integração a gente inicia o processo de análise esse processo é rotineiro no dia a dia então esse processo envolve o que a gente chama uma análise de primeiro nível essa análise de primeiro nível são todas as informações disponibilizadas pelas equipes das instalações tanto de operação como manutenção então são aquelas informações preliminares com detalhes a mais então a gente tem aí todas as informações que normalmente na nossa estrutura a gente tem a nossa sede aqui em Brasília nós temos as regionais de transmissão e de geração e nas regionais a gente tem as diversas divisões que na estrutura fazem a gestão de cada planta da eletronorte então é o primeiro nível aí que nesse processo de análise a gente inclui todas essas informações o segundo nível nós temos em cada regional por exemplo a regional do Pará a regional de Rondônia Mato Grosso a gente para cada regional nós temos uma estrutura regional de engenharia essa estrutura de engenharia ela olha todas as instalações então ela faz uma análise de engenharia voltada para a regional e aqui na sede no terceiro nível tanto para os processos de operação como de manutenção a gente tem as engenharias especializadas seja de SPCS sistema de proteção e controle temos as equipes de engenharia especializada em linhas equipamentos telecomunicações assim como na operação a gente tem toda uma estrutura de operação aqui na sede da Eletronorte e que a gente está estruturado num PDCA então a gente tem o departamento de operação de planejamento temos o departamento de tempo real que coordena todos e faz a gestão de todos os nossos centros de operação a nossa área o nosso departamento que é a Nase Desempenho e alicerçando todos esses departamentos nós temos o departamento de normatização aqui na sede que é responsável por manter atualizados todos os nossos procedimentos operacionais instruções alinhado com os procedimentos de rede do NS e os normativos internos da empresa então esse processo de análise aqui ele compreende primeiro nível segundo nível e o terceiro nível a gente faz a consolidação da análise e classifica identificar a causa então é muito importante essa rotina essa sistemática que a gente adota então as engenharias aqui no terceiro nível digamos assim entre aspas que bate o martelo na definição de causa enquanto a gente não tem todas as informações para classificar a causa a gente solicita as equipes de manutenção e operação algum detalhe adicional que vai complementar esse estudo essa avaliação de causa inclusive pode ser um teste em campo ou uma verificação que nos dê esse subsídio para concluir essas análises então essa consolidação do RAP que é o relatório de análise de perturbação ele é o fator crítico de sucesso para a gente rodar todo o processo de avaliação de desempenho e buscar os resultados cada vez melhores para a nossa empresa e aqui tem um ponto que a gente conecta com o tema falha humanas a partir do momento que a gente realiza essa análise e conclui que a causa foi devida a um erro humano causa classificada como falha humana a gente tem aqui toda uma análise diferenciada que a gente vai passar aqui a apresentar principais ações e contramedidas o que ocorria então a gente partiu aqui como como análise o ano de 2016 que a gente tinha um número elevado de falhas classificadas como de origem humana e o que é que a gente percebeu então a gente tinha uma análise em conjunto com as ocorrências de sistemas e equipamentos então a gente usava a mesma metodologia que a gente utiliza para analisar o desempenho de equipamento de um sistema para analisar uma ocorrência de falha humana então a gente não tinha essa análise diferenciada até então essas análises elas ocorriam praticamente isoladas nas instalações então a gente tinha essas análises de falhas humanas nas nossas reuniões das divisões nas plantas e na reunião do centro de planejamento da regional então ficava muito localizada tanto as análises quanto até comprometia o procedimento de disseminação para toda a empresa então ficava muito localizado e aí foi que a gente estabeleceu um documento sim aí nós fizemos um benchmark interno a partir dessa análise de número elevado em 2016 de falhas humanas e fizemos um benchmark interno com o nosso segmento geração até então o nosso benchmark que tendia a falha quase que zero no segmento geração e aí nós verificamos que no segmento geração já tinha um procedimento padronizado para análise de falhas humanas o que acontecia na transmissão a falha ocorria em uma determinada regional tinha uma ação totalmente local sem um padrão uma outra regional adotava uma outra forma de tratar aquela falha humana então nós pegamos esse benchmark interno da geração e em 2017 começamos a elaborar um procedimento padrão o que a gente chama hoje procedimento documentado corporativo um PDC o PDC na Eletronorte ele é um procedimento corporativo e documentado que está sujeito a auditoria de compliance pela própria empresa então a partir do momento que a gente estabelece um PDC tem que ser atendido cumprido com as evidências que tudo que está prescrito naquele procedimento seja cumprido então passamos a adotar em 2017 já começamos a ter esse procedimento rodamos três meses como teste como avaliação e disseminação com todas as equipes e aí a partir de janeiro de 2018 nós passamos a adotar esse PDC chamado MIT 001002 ele é constituído tem o objetivo de todo o procedimento é a aplicação então ele é aplicado a toda a empresa tem todo o detalhamento sobre a sua aplicação e cumprimento responsabilidades desde organizacionais gerenciais operacionais e do próprio indivíduo importante estabelecer essas responsabilidades para que realmente seja efetivo definições e siglas descrição do procedimento como é que vai ser tratado cada falha humana referenciais aqui tem um errozinho aqui mas os anexos são os formulários padrões que a gente adota o importante de todo esse processo aqui é justamente a emissão do relatório analítico então tem uma análise diferenciada essa análise é utilizada as ferramentas de análise clássicas e dependendo do porte do evento da ocorrência se utiliza desde aquela ferramenta do porquê 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 aconteceu isso porquê porquê até chegar nas causas e medidas a serem adotadas e até ferramentas de análise mais complexas então esse relatório analítico é o grande diferencial ele vai conter toda a análise sistematizada todas as equipes envolvidas então é a ferramenta mais importante é o produto mais importante desse processo e aqui a estrutura do relatório analítico ele é um relatório diferenciado do relatório de qualquer ocorrência então também tem o objetivo do relatório a metodologia de apuração que estabelece todo o mecanismo de análise tratativa equipes envolvidas aqui inclusive se a gente chegar a avaliar que tem algum aspecto comportamental da pessoa alguma questão pessoal envolvida tem toda a regra de encaminhar para a área de qualidade de vida saúde segurança ocupacional então é uma outra tratativa quando envolve pessoas equipes e pessoas envolvidas documentos de suporte para a análise toda a regra de desenvolvimento resultados e conclusões de toda a análise realizada daquele evento e aqui o principal recomendações e planos de ações então aqui é que está o objetivo principal não a questão de punir A porque A ou B errou vamos aplicar a punição vamos afastá-lo a partir daqui é o plano de ação e recomendações de tudo que foi produto daquela análise aqui um fluxo como ocorre a partir do acompanhamento das ações oportunidade de melhorias então aqui tem todo um fluxo também sistematizado detalhado como a partir do R do R.A. como é que a gente vai conduzir e acompanhar para que realmente as recomendações as ações propostas sejam efetivas aqui a gente traz as principais ações sistematizadas então aqui pessoal dependendo do que o R.A. determinar o plano de ação a recomendação vão ter ações aqui de capacitação conforme foi colocado pelos colegas da CPFL então tem todo um plano de capacitação assim como outros recursos a falha humana pode ter ocorrido por uma distração ou por uma situação de ambiente uma melhor identificação um melhor ferramental uma melhor metodologia então todos esses aspectos são definidos como plano de ação e a partir daí é importante aplicar realmente sistematicamente aplicar o PDC quando ocorre evento de falha humana executar e replicar os planos de ações definidos no R.A. então ocorreu numa instalação A aquela instalação B tem as mesmas características aquilo pode ocorrer a gente aplica aquela solução já como medida preventiva uma gestão antecipada daquele fato já verificado em outra instalação então é bem importante e naquela situação anterior não como ficava a nível da própria instalação fazer aquele tratamento não havia essa oportunidade de toda a empresa ter essa informação e disseminar e replicar certificar a utilização das normas de operação e manutenção durante as análises a gente mesmo que não seja uma falha humana no próprio processo de análise de desempenho de qualquer outra ocorrência a gente verifica todos os processos todos os procedimentos que foram cumpridos inclusive em recomposição se a atuação da operação durante o processo de recomposição foi correta então essa certificação aqui de normas é essencial também no processo coordenar os planos de ações dos relatórios analíticos é importante ter toda essa coordenação implantar a sistemática preventiva no tratamento das falhas humanas e disseminar para bloqueio de residência tanto daquela instalação reincidir aquela falha como em outras instalações então é importante essas ações sistematizadas aí apresentadas a gente tem esses ambientes essas reuniões diárias do Bom Dia OIM onde participam todas as equipes de operar e manter de toda a empresa diariamente então a gente utiliza essas reuniões para também buscar análises mitificações aprendizado com a insetização e a questão de falha humana é persistência eu sempre falei é insistir e persistir você está lidando com pessoa a gente quando vem da área operacional área técnica para um cargo de gestão é muito digamos é muito fácil lidar com equipamentos com sistemas mas quando envolve pessoas gerenciar liderar pessoas saber tratar a questão de erros humanos aí é mais difícil então a gente tem que ser persistente tem que ter reuniões de conscientização permanente praticamente diária e nesses fóruns aqui é dada essa oportunidade a gente tem também a reunião do nosso desempenho operacional que é realizada toda quarta-feira onde a gente avalia tudo o que ocorreu na semana operacional e ali a gente discute causas recomendações ações e necessidades de busca de melhor desempenho aqui a gente já está integrando também nesse projeto SSO a gente tem aí um projeto já de integração com a Eletrobras e com todas as nossas empresas do grupo Eletrobras um projeto da Ronde Eletrobras a gente tem uma consultoria e a gente já está não é digamos assim um passo futuro já é uma realidade a gente já está integrado também nesse processo de segurança e saúde ocupacional focalizando a questão dos fatores de risco gerenciamento de risco melhor percepção dos riscos nas empresas do grupo como um todo então é importante esse passo esse plus aqui no processo então a gente tem essa figura aqui dos três peixes pausar processar prosseguir a gente já vai trabalhar integrado nas empresas Eletrobras para sair do piloto automático processar avaliar os riscos muito focado no gerenciamento de risco e escolher opções de menor risco então aqui a gente já sai do ambiente da empresa e já passa a atuar no ambiente integrado do grupo Eletrobras através desse projeto da Ronde E como principal pilar a gente está com a formação do comitê multidisciplinar um grupo facilitador de todo esse processo de integração e que tem como objetivo dar um foco mais integrado nessa caminhada que é uma contínua essa gestão de fator humano como eu falei é ato contínuo persistir e vai nos proporcionar uma maior velocidade maiores respostas e otimizar os processos para a gestão de falhas humanas E aqui deixei para apresentar o resultado do nosso histórico de desempenho por último a gente vinha de um resultado bem ruim em 2016 com a aplicação dessa metodologia a gente a partir de 2017 a gente já conseguiu dar uma estabilizada nesse ciclo aqui 17, 18 e 19 já com resultados bastante positivos já em 2020 e em 2021 com a tendência e estamos buscando em 2022 confirmar essa tendência cada vez melhor de desempenho com relação a falhas humanas e buscar a nossa meta que é zero falhas humanas tem que persistir uma meta bastante difícil mas a gente tem que insistir e buscar ok então era o que eu tinha para apresentar agradeço a presença de todos obrigado agradecemos agradecemos ao Antônio Júlio Amoras da Eletronorte e convidamos agora ao palco o André Filomena o Júlio Borges da CPFL transmissão e também o Antônio Júlio de Almeida Amoras para participar da interação com a nossa plateia nossa equipe já está posicionada com os microfones aqueles que tiver alguma pergunta alguma trouxer alguma ideia por gentileza os nossos panelistas estão à disposição aqui à frente se ninguém vai eu vou obrigado a todos pela apresentação mais uma vez vou fazer uma pergunta primeiro para a CPFL e depois uma para ambos para todos vocês informaram a troca do controle sonário e até a forma do regime jurídico da transmissora recente e isso parece que trouxe uma melhora no desempenho frente à falha humana e até em outros processos dentro da transmissora a minha questão é na percepção de vocês o que essa troca dentro da CPFL trouxe de ganho nesse desempenho frente a desligamentos causados por falha humana e dentro e em outros processos também bom acho que o principal aspecto e a mandala que o Júlio apresentou aqui reflete muito o espírito a filosofia de trabalho que a CPFL busca implantar nas suas empresas a questão do dono do ativo que a gente colocou ali é fundamental como o Júlio colocou todos os dias a gente remete isso com as nossas equipes e a gente visa então que o profissional lá na ponta ele consiga ter uma visão integrada da sua importância da sua atividade da sua responsabilidade perante o sistema perante o sistema elétrico e tornando mais aderente às expectativas tornando mais consciente fazendo as coisas as atividades atendendo os procedimentos e com isso a gente espera como contínua redução do número de desligamentos acessados a casas humanas a questão da proximidade da da governança também ela é muito mais próxima hoje em dia sabe então a gente pode a gente convive no dia a dia de fato só que eu acho que é importante também para não parecer que tudo é mar de rosas assim que tem uma imagem que a gente utiliza desde a implantação do SAP lá em 2016 quando a gente está em um patamar e quer ir para o outro vamos dizer do zero para o um não é digital tem um transitório aqui no meio e a gente ainda está vivendo esse transitório não é uma integração fácil o momento pré-privatização não é simples para ninguém tanto que no primeiro semestre desse ano deu uma uma piorada no nosso desempenho sabe agora já já estabilizou novamente mas com a saída com o plano de incentivo a aposentadoria saíram vários profissionais já aposentados e isso acabou trazendo um impacto e as incertezas com a mudança do controle vou continuar trabalhando ou não vou vou ter mais oportunidades ou não até que a gente conseguiu todo o time começar a perceber assim tudo que veio de bom antes disso teve muita ansiedade e aumentou esse transitório mas que já está passando já está estabilizando para a gente ter esses resultados o processo de troca do controle ele é muito traumático psicologicamente pesado traz muitas incertezas como o Júlio colocou e ansiedade então no momento que a gente tem essas proximidades com a gestão tem uma estrutura de trabalho um foco no empregado esse período transitório esse período de podemos talvez um pouco de terrorismo ele vai passando as pessoas vão se sentindo mais confiantes para desenvolver as suas aptidões e executar as atividades que elas tenham conhecimento está certo a segunda pergunta é muito puxando esse gancho que você citou de questão de governança a gente sabe que falha humano é muito relacionado e aí vai para para todos é muito relacionado a pessoas e processos então para você mudar pessoas e processos você tem que ter uma governança muito atuante enquanto gerentes como é que vocês consideram essa questão no papel da liderança nessa redução da desligamento por falha humana qual a importância da liderança atuando acho que aí pode começar pelo Júlio obrigado pela pergunta Saulo é importantíssimo a liderança principalmente nas instalações as lideranças das plantas que tem o contato mais direto o dia a dia com as equipes então é importante estar sempre conversando principalmente nivelando tudo o que está ocorrendo a nível corporativo passando uma tranquilidade e também é que dá velocidade para que as coisas aconteçam então desde a velocidade agilidade para concluir as análises buscar as informações onde ocorreu a falha conversar com a equipe então todo esse processo é puxado inicialmente pela liderança local e essa liderança tem que estar integrada estruturalmente a toda a gestão da empresa no caso da Eletronorte a nossa diretoria acompanha próximo a cada instalação nesses momentos também que a gente está passando por uma mudança de cenário na Eletrobras a nossa diretoria sempre está presente conversando com as equipes conversando com as pessoas mantendo essa proximidade buscando essa tranquilidade esse ambiente porque se a liderança não estiver próxima aquelas conversas de corredores vão levar a desinformação a uma expectativa que pode levar a ser uma das causas de possíveis falhas então é um papel importantíssimo as lideranças em qualquer nível estarem juntas as equipes estarem orientando por isso que a gente tem na nossa rotina diária a gente tem uma reunião do Bom Dia Operar e Manter onde além da questão operacional a gente tenta nivelar sempre e deixar essa tranquilidade para todas as equipes ok vamos lá temos mais alguma questão daqui da plateia vamos ver então no time se temos alguém para participar só ver só a nossa conexão sem perguntas Brandt pode seguir sem perguntas sem perguntas bom sendo assim então vamos agradecer aos nossos panelistas uma salva de palmas nosso muito obrigado pela participação aproveitamos também para agradecer ao Fabrício que participou conosco durante a interação com a nossa plateia virtual nosso muito obrigado ao Fabrício também pela sua participação em seguida teremos a mesa de encerramento do workshop então convidamos ao palco para as palavras finais a superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade Jaqueline Godoy e o especialista em regulação Saulo Custódio antes das palavras das autoridades que vão falar agora informamos que na página do evento e também no Teams tem um link para avaliação do nosso evento portanto participem nos ajudem a fazer cada vez melhor o trabalho para vocês portanto para início dos trabalhos dessa mesa de encerramento a palavra Saulo Custódio Boa tarde mais uma vez acho que eu falei bastante hoje questão de perguntas então vamos falar um pouquinho sobre encerramento eu confesso que quando eu fui convidado para encerrar esse evento eu dei um pulo eu fiquei nervoso falei não não quero não quero pela grandiosidade do evento tem bastante gente foram mais de 450 inscritos representando aí 170 e poucas transmissoras ou grupos de transmissoras a grandiosidade do nível de palestras tivemos aí diretores gerentes o professor Silvério que é uma autoridade no assunto e eu lembro no SNPTR meu xará Saulo Cisneiros ele bradava para todos os cantos esse é o maior SNPTR da história e acho que eu fico feliz em poder falar que esse é provavelmente o maior evento da SFE da história até agora então fica até um desafio para o Barnabé que vai fazer um outro evento para sobressair ou o próximo evento desse fórum que seja tão grande quanto mas eu fiquei um pouco mais tranquilo quando eu vi aqui presente vários amigos mesmo Maurício meu padrinho de casamento Janine que foi nossa estagiária o Pedro ali o Lucas estava aí também a própria Gabriela e o André o Daniel então isso acaba dando um pouco mais de calma e o que isso tem a ver com o assunto a Mônica lá atrás também e o que isso tem a ver com o assunto acho que a gente consegue trazer para dentro de um painel técnico como esse amigos e a parceria acho que a parceria é o grande foco deste painel desse evento o Elvio citou a questão de diálogo entre a ANEL e os agentes e eu acho que tem que mais do que isso tem que haver um diálogo entre a ANEL e agentes e entre os agentes também então isso é o grande lance da fiscalização responsiva é esse diálogo é esse bate-papo que a gente consegue fazer com vocês que como o Ivo também apresentou traz esse nosso sucesso esse processo de plano de resultados de desligamentos forçados então e esse caráter preventivo da fiscalização junto com com a parceria com vocês nos permite nesse último ciclo acompanhar 121 planos de 49 transmissoras e trazer resultados bem expressivos como aqueles que o Ivo trouxe relacionado a desligamentos forçados o foco é essa redução de desligamentos forçados e a gente vem alcançando a cada ciclo esse resultado é lógico que o plano de resultados por si só você não vai chegar com o seu plano lá para São Pedro e mostrar não deixa a descarga cair não não vou apagar uma queimada com o plano de resultados ou não vou treinar um operador com o plano de resultados é claro que as ações são importantes mas acima de tudo a parceria entre o agente regulador fiscalizador e as transmissoras nesse círculo nesse círculo então eu acho que eu espero que não seja esse único fórum de discussão a gente conversar com algumas pessoas aqui poderia haver de repente um fórum permanente para discussões para compartilhamento de ideias para compartilhamento das boas práticas então que a gente consiga desenvolver esse bate-papo de uma forma mais recorrente que eu acho que a gente traz benefícios para o setor de uma forma geral não só num assunto específico mas de uma forma geral esse compartilhamento eu acho muito salutar e acima de tudo essa parceria entre os agentes e a ANEL eu acho que é bem razoável bem satisfatória estamos todos objetivando o mesmo objetivo e dessa forma a gente consegue chegar no resultado comum então só agradeço a todos agradeço a equipe técnica também que participou as minhas do cerimonial todos aqueles que por trás deram esse apoio para a gente e a todos vocês que participaram conosco também que engrandeceram muito esse evento obrigado a todos agradecemos as palavras do Saulo e ouviremos agora a Jaqueline Godoy eu acho que o Saulo resumiu ou nem resumiu deu uma visão bem ampla do que é esse evento do que foi esse evento aqui para a gente eu acho que superou as nossas expectativas a gente leva algum tempo para elaborar pensar planejar o evento e ver que foi um sucesso que tivemos participação bem ampla participação presencial a participação do pessoal que está online que tirando várias dúvidas já aproveito para informar que todas as dúvidas que continuam ali guardadas no online e quem mais tiver dúvidas também que quiser encaminhar a gente vai responder ponto a ponto todas as dúvidas que tiver aqui porque como o Saulo mesmo pontuou esse é um momento de diálogo e troca de informações troca de experiências e a gente centraliza na ANEL mas a boa prática a experiência estão com cada um dos agentes o intuito desse workshop é poder fomentar esse diálogo as discussões e essas trocas que são bastante produtivas às vezes a gente quando faz esse processo todo de fiscalização responsiva que a gente puxa lá desde quando a gente monitora e começa a trabalhar com cada gente em pontos específicos que se percebe que tem pontos de melhoria a gente tenta trazer não só o ponto negativo apontar o que precisa melhorar mas também fomentar esses diálogos antes de seguir com algum processo punitivo ter essa oportunidade oportunizar os agentes para poder ter esse momento de recuperar talvez alguma alguma prática que não está sendo a melhor a mais bem utilizada e nesse interim que se acompanha durante um ano o plano de resultados vocês conseguirem fazer apresentar a melhoria que vocês muitas vezes conseguem buscar entre os próprios pares as próprias empresas nas conversas num diálogo como esse e sempre que tiver a gente costuma fazer isso lá na distribuição que vai ser o próximo workshop que o Saulo comentou aqui que o Bernabé vai montar que a gente tem a mesma sistemática para o segmento da distribuição a gente sempre tenta apontar nós sabemos que tal grupo tem uma resposta muito positiva com relação a esse tema que vocês estão com dificuldade e a gente pode fazer da mesma forma aqui no momento que a gente está fazendo o acompanhamento que muitas vezes no processo de tentar buscar uma boa prática às vezes aquela boa prática não é aplicável para o seu dia a dia para o seu empreendimento muitas vezes não é mas a gente adapta a gente consegue apontar consegue às vezes de uma conversa aqui ou ali que você tem com o Anel ou com outros agentes buscar um bom insight para poder aplicar uma melhoria e acho que esse aqui é um momento muito importante para a gente fazer essa troca e que os próximos workshops que a gente tenha continuem tendo essa participação muito efetiva de cada gente o professor Silvério passou muita informação aqui para a gente a gente tenta buscar também outras outras sumidades em cada tema que a gente fizer o workshop a gente tenta buscar para trazer para vocês e para trazer para a gente também conhecimento então eu fico aqui o meu agradecimento a todos a todos que participaram aqui aos que não puderam participar mas estão inscritos vão ter oportunidade de assistir aos vídeos também que a gente deixa gravado para poder buscar essa informação quem quiser rever buscar algum ponto específico se no momento que vocês repassarem o que foi discutido aqui ainda surgirem dúvidas ainda tiver algum questionamento a gente está totalmente aberto para discutir para tentar esclarecer ou de repente até aprender junto com vocês agradeço também bastante a Nicole a Fernanda que é o nosso pessoal lá da SFE que trabalha nos bastidores para tornar os workshops possíveis a ID na pessoa ali da Fernanda que sempre nos apoia muito então agradeço a todos pela participação e espero vê-los todos no próximo workshop obrigado agradecemos as palavras da Jaqueline e lembramos que as apresentações estarão disponíveis no site do evento assim como a avaliação também de todo o evento estará por lá o evento ficará gravado no site da ANEL para que possam rever e tirar qualquer dúvida nosso muito obrigado a todos que estiveram aqui os que estiveram conosco virtualmente uma grande satisfação e até o próximo workshop uma boa noite e aí e aí Obrigado.